Estão presentes conosco aqui Felipe Ferreira Melo, subsecretário da Subsecretaria de Coordenação de Gestão Institucional da Secretaria de Estado de Governo, Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Bruno Castapeta Pereira, coordenador estadual em Minas Gerais de Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Felipe Marcos Horta Nunes, membro do Conselho Regional de Biologia em Minas Gerais, Marcos Vinícius Dias Nunes, diretor da Política Agrícola e Cooperativismo e Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Alisson Moreira Teixeira, presidente do Instituto Cultural Minas Bahia de Capoeira, membro da Comissão Salva Guarda da Capoeira de Minas Gerais, Maria Joanita, Consultoria Técnica e Federação das Apais de Minas Gerais, Roberto Carlos, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e vice-presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, Laura Fuzaro, membro da Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais, Idalino Firmino dos Santos, Associação Mineira das Escolas Famílias, Luiz Otávio Silva, Portela, Sociedade Mineira de Engenheiros, Maria das Graças Fonseca, da Frente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas, aos telespectadores também da TV Assembleia, prazer imenso estar aqui, essa audiência, onde nós iremos receber as propostas advindas das discussões temáticas do PPAG, nessa nova modalidade, que, apesar das dificuldades do momento que nós estamos vivendo, creio eu que essa modalidade vai vir a agregar nos próximos anos, com certeza, aquele processo que nós já fazemos todos os anos, já de maneira presencial. Não que a gente vá deixar de maneira nenhuma e não podemos, estamos torcendo para que a gente volte logo as atividades presenciais por completo, mas essas modalidades a gente tem discutido aqui na Assembleia, que pode vir a agregar, de repente nós possamos, durante o ano, fazer várias discussões com escolas, com instituições, com os conselhos. Eu quero agradecer a cada um, a cada um de vocês aqui presentes, relatores, vocês foram fundamentais, os conselhos, as universidades, foram fundamentais para que esse processo pudesse ter êxito. Muito obrigado a cada um, a cada uma de vocês. Eu vou passar a fala agora, primeiramente, para o Roberto Carlos Pinto, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vice-presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, relator do tema Desenvolvimento Social. Olá, boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Eu preciso de um ok. Estamos ouvindo, Roberto Carlos. Ah, sim. Obrigado, deputado. Para mim, é uma honra estar, mesmo à distância, novamente. A gente, no ano passado, fez um trabalho magnífico, tanto nos municípios como em Belo Horizonte. Teve uma participação muito grande da sociedade civil, com apoio total da Assembleia e das gestões municipais. E é uma situação atípica, porque a gente gosta de contato, a gente gosta de estar junto às pessoas, mas a gente procurou fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Quanto tempo eu tenho, deputado, para mim fazer um breve relato sobre o nosso relatório? Cinco minutos. A Meire falou cinco minutos? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Relatório dos grupos de trabalho Desenvolvimento Social 2, Direitos Humanos. O tema Desenvolvimento Social 2, Direitos Humanos, foi debatido no dia 5 de novembro de 2020, em reunião remota. O grupo de trabalho contou com a participação de 15 pessoas que representaram as seguintes entidades. Eu não vou citar as entidades, deputado, porque o senhor já citou as entidades aí na sua abertura, né? Sim. Então, dando sequência à leitura do relatório. Eu peço que tenha um pouco de paciência, porque eu sou deficiente visual, né? Então, a gente precisa de um tempinho maior para se adequar ao que está escrito aqui. Mas vamos lá. Os temas seguintes foram debatidos em três subgrupos. Subgrupo 1, Participação e Controle Social. Subgrupo 2, Política para Mulheres, Proteção a Mulheres em Situação de Violência de Gênero, Promoção e Proteção de Direitos no Meio Rural. Subgrupo 3, Políticas para Públicos Específicos, Pessoa com Deficiência, Idoso, Proteção a Comunidades, Quilombolas, Territórios, Promoção e Proteção de Direitos, Proteção a População em Situação de Rua. Resultados. Como resultados das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023, revisão para 2021, e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. Não vou citar os programas, porque todos eles estão descritos no relatório que os senhores irão receber. Eles são variados e abrangem todas as temáticas pertinentes à inclusão das pessoas, seja ela pessoa com deficiência, pessoa idosa, criança e adolescente, seja qual grupo de pessoas vulneráveis essas ações estão contemplando. E vamos às sugestões. Subgrupo 1, Participação e Controle Social. Alterar a ação 4.1.12, Promoção da Cidadania e Participação Social, conforme segue. Acrescentar recursos na meta financeira meta financeira especificando objeto do gasto para, primeiro, realização de diagnóstico com o levantamento qualitativo e quantitativo da situação dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente no Estado. Dois, a manutenção e a realização de reformas na Casa de Direitos Humanos para o seu funcionamento com acessibilidade e segurança, além de sua adequação para a garantia de segurança sanitária do ambiente durante e após pandemia do Covid-19. E três, o custeio dos deslocamentos dos conselheiros para as reuniões plenárias de comissão e de representação. Vou focar rapidamente, porque o meu tempo é curto, por que a gente colocou, deputado, esse item, essa proposta 2, a manutenção e a realização de reformas na Casa de Direitos Humanos. Para quem conhece a Casa de Direitos Humanos, sabe que ela tem um funcionamento, não digo precário, mas há muito prejuízo para as pessoas que lá participam de reuniões, vão em visitas aos conselhos, principalmente para as pessoas idosas e pessoas com deficiência. Por quê? Nos três anos que eu estive participando de reunião presencial, a maioria das vezes os elevadores estavam estragados, não funcionavam direito, as pessoas usuárias de cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida não conseguiam ter um acesso pleno, que é de direito, e também a questão da manutenção de toda a estrutura da Casa de Direitos Humanos. A gente pede que seja olhado com carinho essas três mudanças nesses subgrupos que a gente propôs, porque ela é de extrema relevância para que haja um bom andamento e não violação de direitos das pessoas com deficiência, da pessoa idosa, da mulher, da criança e do adolescente e de todos os vulneráveis. A intenção, deputado, e mais membros das comissões, das assembleias que estão à frente do PPAG, era abranger muito mais, deputado. Eu lembro que ano passado a gente teve Varginha, a gente teve a sua cidade, teve um PPAG lá na sua cidade, teve em Belo Horizonte. Então, foi um trabalho muito bacana. A gente teve como defender as nossas propostas. Mas não adianta eu ficar divagando, tentar defender todas essas que estão aqui ou fazer a leitura delas. Porque os senhores já têm em mãos todos esses relatórios e todo o trabalho que a gente realizou em reuniões anteriores. Então, para terminar a minha leitura, eu peço que vocês se atentem com atenção e com responsabilidade sobre essas propostas que elas foram modificadas ou melhoradas. Porque a gente procurou, dentro da nossa consciência, contemplar todos os segmentos de pessoas dos seus direitos. E tudo que está descrito nessas propostas, existe um propósito e existe a razão de existir. Então, como o ano passado, a gente conta com o apoio de todos os deputados para que essas propostas, elas sejam aprovadas. Obrigado. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigado, Roberto Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Me lembro muito bem da sua participação aqui o ano passado conosco. saudade daqueles momentos, mas se faz necessário que seja feito assim. Mas retornaremos, se Deus quiser. Eu vou passar agora, para as suas saudações iniciais, a deputada Laura Serrano, líder do governo aqui na casa. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos os presentes, parabenizar a condução dos trabalhos, pelo presidente e deputado doutor Jean Freire, da Comissão de Participação Popular. Hoje a gente está numa reunião conjunta entre a Comissão de Participação Popular e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da qual eu faço parte como membro efetivo. E acho, assim, importantíssimo, como eu já mencionei durante a abertura dos trabalhos de participação popular no PPAG, como é fundamental que os cidadãos estejam envolvidos na fiscalização do orçamento público, na definição das prioridades, onde esse recurso público deve ser aplicado. E, mais uma vez... E acho, assim, importantíssimo, como eu disse, mais uma vez eu venho destacar a importância dessa participação dos cidadãos, porque, afinal, o orçamento público é recurso, é dinheiro das pessoas, dos cidadãos, contribuintes, pagadores de impostos. E, portanto, é fundamental e importante que os recursos públicos sejam aplicados naquelas prioridades que são consideradas as prioridades dos cidadãos mineiros. Então, quero aproveitar para cumprimentar aos representantes do governo de Minas, que hoje estão presentes remotamente, a cumprimentar todos os representantes das entidades, aos relatores de cada uma das temáticas da participação popular do PPAG esse ano. A gente percebe a qualidade dos relatórios, a importância dos temas que são apresentados, e, mais uma vez, destacar a relevância desse trabalho que a gente faz hoje e o papel fundamental que vem sendo feito também pela condição do presidente, doutor Jean Freire, na Comissão de Participação Popular, que trata tudo com muito cuidado e muita seriedade. Então, muito obrigada a todos. Desejo aí um sucesso e um bom trabalho nessa reunião de encerramento. Muito obrigado, deputada Laura, a quem eu tenho a felicidade de ser companheiro na Frente Parlamentar em Defesa do Criança e do Adolescente, lá como coordenador, junto com a Vossa Excelência, e destacar aqui também o excelente papel que a Vossa Excelência cumpre nessa casa, sempre atenta, sempre participando de todas as audiências aqui. Muito obrigado por mais uma participação. Dando prosseguimento agora ao tema de desenvolvimento social, eu convido a fazer uso da fala Maria Joanita Codinho Pimenta, consultora técnico da Federação das APAES de Minas Gerais. Um abraço e dizer a você, Maria Joanita, que eu também sou apaiano. Um grande abraço. Muito obrigado por mais uma participação. Dando prosseguimento... Maria Joanita Codinho Pimenta, consultora técnica da Federação das APAES de Minas Gerais. Um abraço e dizer a você, Maria Joanita, que eu também sou apaiano. Um grande abraço. consultora técnica da Federação das APAES de Minas Gerais, que foi eleita pelo meu grupo da Sociedade Civil para fazer o relatório do debate que foi realizado em dia 17 de novembro. Um abraço e dizer a você, Maria Joanita, que também sou apaiano, que tiveram conosco no debate do dia 5. Maria Joanita, me desculpe, é porque está dando interferência aqui. Vou suspender por um minutinho aqui para resolver essa questão técnica. No estado de Minas Gerais. E já aproveito para agradecer a confiança de todos que participaram do meu grupo de trabalho, que foi o Desenvolvimento Social 1, que me elegeram como relatora para representá-los. E agradecer também pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente participativo da Comissão de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, representando a sociedade civil organizada e contribuindo para o aprimoramento dos processos legislativo e executivo. Bem, vou relato. O nosso grupo, ele encontrou no dia 5 de novembro, por meio de reunião online, para discutir a temática de desenvolvimento social 1. Nós fizemos uma reunião remota, participaram 13 pessoas, representando oito entidades da Organização da Sociedade Civil. A Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, o Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas, o CEAS, que é o Conselho Estadual de Assistência Social, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, eu representando a Federação das APAES no Estado, a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, a FETAENG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Estado, o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, o Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano, da UFMG, e o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Esse era o nosso grupo, e nós decidimos, optamos, consensuamos de ficar num grupo único, considerando o número, de certa forma, pequeno para participar do debate. Os cinco temas que foram debatidos foi assistência social, segurança alimentar e nutricional, moradia, economia popular solidária e empreendedorismo rural. E como resultado desse debate, foram apresentadas algumas sugestões de alteração do PPAG, 2020 e 2023, agora para revisão para o ano que vem, 2021, e de algumas recomendações ao Poder Executivo no âmbito de cinco programas do PPAG. O programa 065, que é o aprimoramento da política estadual de existência social, o programa 067, que é a política de integração e segurança alimentar e nutricional, o programa 134, que é Morada Gerais, o programa 039, que é políticas de trabalho e emprego, e o programa 147, que é a melhoria do ambiente de negócios. Então, esses foram os programas que eu vou fazer a relatoria agora das sugestões apresentadas pelo GRU. Bom, no programa 067, senhores e senhoras, que é a política de integração e segurança alimentar e nutricional, a sugestão foi criar a ação nova, alterar a finalidade de umas e alterar as metas físicas e financeiras de outras. Então, criar uma ação nova, chamada Apoio aos Municípios, para garantir a segurança alimentar e nutricional aos celíacos vulneráveis, com meta física de 150 cestas básicas, voltadas ao atendimento do público-alvo nela especificado. Segunda sugestão, alterar a finalidade da ação 4011, que é Apoio, Articulação e Execução de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional, para acrescentar capacitação sobre as especificidades alimentares dos celíacos. E a terceira recomendação, sugestão, desculpa, foi aumentar as metas físicas e financeiras da ação 2035, que é Apoio à Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, para atender ao objetivo de garantir a realização de mais dois eventos e o monitoramento das ações de segurança alimentar e ampliação da equipe. As sugestões do programa 134, que é Moradas Gerais, foi uma alterar a finalidade e as metas físicas e financeiras da ação 4103, Construção, Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais. A finalidade da ação passaria para a seguinte redação, contribuir para a redução do déficit habitacional em Minas Gerais, promovendo a construção, reforma e melhoria de moradias para a população vulnerável, inclusive povos e comunidades tradicionais e população rural. A meta física da ação passaria de uma para 200 unidades habitacionais construídas, reformadas ou melhoradas. Com relação ao programa 039, Política de Trabalho e Emprego, a sugestão foram duas. A primeira, criação de uma ação nova, chamada de comercialização dos produtos de EPS, com unidade orçamentária na CEDESE, com a finalidade de implantar e estruturar espaços para comercialização dos produtos, visando contribuir para inclusão produtiva, utilizando os espaços ociosos pertencentes ao Estado de Minas Gerais e espaços de feira livre, como regionalização estadual e com meta de 30 espaços de comercialização instalados. E a segunda e última ação desse programa é também uma criação de uma nova ação, chamada Apoio à Produção da EPS, com unidade orçamentária na CEDESE, com a finalidade de proporcionar melhorias dos processos de produção dos empreendimentos por meio da provisão de equipamentos e insumos, além do apoio para seu financiamento, utilizando as metodologias das finanças solidárias, tendo como público-alvo os empreendimentos econômicos solidários com regionalização estadual e meta de 10 empreendimentos apoiados por região. No programa 147, Melhora do Ambiente de Negócios, a sugestão foi criação de uma nova ação, chamada Fomenta aos Empreendedores Rurais, com a finalidade de fomentar os empreendedores rurais e viabilizar a melhoria dos seus negócios por meio de cursos técnicos e gerenciais, visando sua autonomia, inclusão e melhoria da qualidade de vida no campo, com unidade orçamentária na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com regionalização na região intermediária de Teoflotone e meta de 20 empreendimentos rurais apoiados. E, por fim, no programa 065, chamado de aprimoramento da política estadual de assistência social, foram propostas criar nova ação, recompor a ação já existente e migração de ações de uma unidade orçamentária para outra. Bom, uma sugestão é recompor os valores da ação 4132, chamada de Piso Mineiro de Assistência Social, no valor de R$ 17,021,122,44, recurso que é transferido para os municípios, passando a custear o valor de R$ 3,00 por pessoa ou família cadastrada no Cade 1. Essa meta é considerando as deliberações das conferências estaduais de assistência social ocorridas e ainda uma dívida que o Estado de Minas Gerais tem com os municípios nessa ação desde o ano de 2008 e ainda o pleito da sociedade civil que foi realizado na revisão do PPAG de 2019 foi deliberado pela comissão, pela Assembleia e sem implementação pela CEDESI até a presente idade. A outra ação é criar uma nova ação chamada de Piso Mineiro de Proteção Social Especial no valor de R$ 3,6 milhões com a finalidade de financiar ações para pessoas e famílias em situação de risco social e violação de direitos humanos, também seguindo recomendação de deliberações de conferência estadual de assistência para atendimento a 675 municípios no Estado de porte 1 e também esse pleito foi deliberado na revisão do PPAG do ano passado pela Assembleia, mas não foi implementado até essa presente idade pela CEDESI. E a última ação ela foi apresentada no site da Assembleia e eu tomo a liberdade de falar aqui que são transferir quatro ações da unidade orçamentária 1481 da CEDESI para a unidade orçamentária 4251 do FEIAS que são ações que se referem à política estadual de assistência social e está na unidade orçamentária CEDESI. Uma ação é auxílio emergencial temporários para famílias beneficiárias do programa Bolsa Família em decorrência do programa da propagação do coronavírus, a outra ação é assessoramento à política estadual de assistência social, a outra ação é apoio financeiro e material ao serviço sócio-assistencial e a outra ação é ações assistenciais para idosos e população em situação de rua no enfrentamento ao Covid-19. Essas quatro ações na proposta do governo vem na unidade orçamentária CEDESI e como elas dizem respeito à política de assistência social por lei elas devem ser incluídas na unidade orçamentária FEIAS. Esse é o relato, presidente, eu coloco à disposição para algum esclarecimento se caso alguém queira. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Maria. Passo agora a fala a Bruno Cata Preta, coordenador estadual em Minas Gerais da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar, relator do tema Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. É um prazer, uma honra participar. gostaria de deixar registrado que a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica tem muita alegria em fazer parte desse processo e poder fazer as contribuições a esse tema tão relevante ao Estado de Minas Gerais. Vou fazer a leitura das sugestões apresentadas no último encontro nosso, que aconteceu no dia 3 de novembro, com a participação de todos. Agradeço, aproveito para agradecer, eu lembro bem dos conselheiros, do Júlio que ajudou, do Rodrigo, isso que a gente precisa, participação conjunta. Os resultados, as sugestões apresentadas foram recomendar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a SEDE, e a Secretaria do Estado da Fazenda a adoção de providências para que sejam aprimorados os benefícios tributários para a energia solar fotovoltaica, com visitas, com vistas à manutenção e isenção do ICMS sobre energia gerada e sobre o crédito de energia oriundos do sistema de micro e mini geração solar fotovoltaica no Estado até 31 de dezembro de 2032. Recomendar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDE, e a Secretaria de Fazenda a promoção de sugestões para a atualização do convênio CONFAS 101-97, de modo a garantir isonomia tributária em todas as cadeias produtivas de energia solar fotovoltaica. Incluir ação nova no programa 063, Minas Mais Gerais, diversificação e fortalecimento da economia, com os seguintes atributos. Unidade Orçamentária, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDE, nome, aprimoramento da infraestrutura de transmissão. Finalidade, é o desenvolvimento de estudos sobre a infraestrutura e a distribuição e transmissão de energia elétrica não incluída nos planos de investimentos já divulgados, necessárias à conexão de novas unidades de geração distribuída e centralizada a serem instaladas na região norte de Minas, com o objetivo de subsidiar a atuação dos representantes do Estado nos fóruns federais que definem os investimentos a serem realizados no sistema elétrico. Unidade de Medida Estudo Público-alvo Concessionário de Transmissão e Distribuição Elétrica Empreendedores da Área de Energia Solar Fotovoltaica Regionalização Estadual Metas Físicas para 2021 Metas Financeiras 2021 a definir Recomendar a Empresa de Pesquisa Energética EPE a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL e ao Ministério de Minas e Energia a adoção e providências para que sejam previstas planos de investimento em infraestrutura e transmissão elétrica na região norte de Minas de forma a reforçar o potencial de operação de novos empreendimentos de geração distribuída e centralizada de fonte solar fotovoltaica Alterar a ação 4279 Artesanato Mineiro para o Desenvolvimento Regional conforme se segue Alterar a finalidade Apoiar iniciativas e projetos voltados para o desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais visando novos mercados estímulo ao cooperativismo e ao empreendedorismo como alternativa para os artesãos conquistarem sua autonomia e entenderem sua arte como um negócio sustentável além de promoção assessoreamento e criação de gestão de cooperativas acrescentar a região estadual com o porte de recursos de meta financeira para 2021 especificando como objetivo de gasto desse acréscimo apoio e criação de gestão de cooperativas alteração da ação 1040 gestão de políticas minerárias conforme se segue alterar a finalidade para fortalecer a vocação mineradora do estado de Minas Gerais no desenvolvimento e verticalização das cadeias produtivas notadamente dos minerais estratégicos como nióbio lítio terras raras grafita titânio e agrominerais bem como promover a sustentabilidade e a produtividade das atividades minerárias consolidadas no estado incluindo as mineradoras como de pequeno porte atividades de garimpo nesse sentido ressalta-se o setor de explorar minério de ferro em Minas Gerais contudo o projeto de avaliação ambiental estratégica alteração de público municípios mineradores empresas mineradoras sociedade civil organizada cooperativa de mineração e cidadãos envolvidos com mineração essa é a nossa leitura gostaria de deixar registrado mais uma vez que a Bessolar está muito feliz em poder participar super aberto e agradeço muito ao presidente e todos da Assembleia por ser parceiro da Associação Brasileira de Energia Solar devolvo a palavra muito obrigado Bruno parabéns por sua apresentação eu falo que a gente tem que dar exemplo das causas que a gente defende eu venho de uma região onde eu vi que você falou bastante de energia solar onde o maior bem que nós temos é o sol e a gente defende bastante isso e eu resolvi começar a fazer uso também da energia solar e agora eu defendo bastante também a captação de água da chuva resolvi fazer na minha casa na cidade também um sistema de captação de água da chuva acho que a gente tem que dar exemplo daquelas lutas então parabéns pela sua apresentação viu passo a fala agora Felipe Marcos Horta Nunes membro do Conselho Regional de Biologia em Minas Gerais relator do tema meio ambiente Boa tarde senhor presidente deputado Jean Freire aqui eu parabenizo todas as autoridades aqui presentes na pessoa do senhor gostaria de cumprimentar também a todos os colegas representantes das instituições do setor das entidades civis e outras que aqui estejam nesse momento presentes eu gostaria a título de informação senhor presidente pedir para quebrar um pouquinho antes da leitura do documento fazer uma breve introdução sobre um dos temas que vão ser apresentados nas propostas que trata da tecnologia 5G por ser um tema de pouca circulação eu gostaria de fazer uma breve introdução é possível? Sim Felipe a vontade então vamos lá o debate sobre a tecnologia 5G vem sendo marcado pela polêmica em torno da Huawei aquela empresa chinesa que foi banida de diversos países isso vem sendo noticiado na mídia mundial só que muito além dessa controvérsia é preciso falar de outros riscos ligados a essa tecnologia diversos estudos apontam para os efeitos perversos das ondas eletromagnéticas de transmissão de dados sem fio são aquelas redes Wi-Fi transmissores de dados celulares enfim e aí as suas várias gerações 1G 2G 3G 4G 5G é o que nós temos visto aí é fácil de perceber andando pela cidade né ou pelas cidades que essa cobertura é feita através da emissão dessas ondas eletromagnéticas pelas estações radiobásicas né contudo um relatório organizado por 29 cientistas reuniu quase 2 mil artigos que indicam riscos ligados a distúrbios do sono geração de prematuros letargia perda de memória doenças neurodegenerativas abortamento linfomas leucemias câncer dentre vários outros efeitos perversos aos quais toda a população mundial está exposta né por enfim habitarem áreas urbanas com grande concentração de estações radiobásicas tá certo eu vou colocar aqui se me permitirem no chat as referências bibliográficas desses estudos que eu estou mencionando pra facilitar a compreensão e depois que isso conste por gentileza nos anais desta reunião senhor presidente pra que toda a comunidade de Minas Gerais possa acessá-los ok é importante observar que esses estudos foram realizados dentro dos limites normais de exposições aos quais estamos vinculados hoje né ou seja as ondas eletromagnéticas de uso comum pra transmissão de dados sem fio 3G 4G que é que todo mundo aqui tem nos celulares associação brasileira de infraestrutura para telecomunicações estima que seja necessário aportar a infraestrutura das estações radiobase em até quatro vezes mais antenas com relação a conexão 4G ou seja nós estamos falando de quadruplicar a infraestrutura hoje presente no Brasil ok essa realidade né que é mundial fez com que um grupo de 400 médicos e cientistas de diversos países assinasse um pedido de moratória com base no princípio da precaução até que desconfianças em relação a 5G possam ser esclarecidas a referência consta aqui no chat também então o questionamento natural é saber a opinião dos órgãos reguladores mas somente em 2019 a Organização Mundial de Saúde concluiu uma nova resolução normativa sobre o tema com abordagem sobre esses efeitos nocivos das radiofrequências para a saúde humana e não só a saúde humana mas existem diversos estudos que relatam baixa de comunidades de diferentes espécies da fauna e flora associado à influência dessas ondas eletromagnéticas ou seja eu estou falando o tempo inteiro aqui das ondas eletromagnéticas que compõem o SINAI Wi-Fi que todos temos em casa que todos utilizamos na rua está certo existem vários conflitos de interesse que foram identificados ao longo desse período porque a OMS concluiu em 2019 mas essa discussão e vários órgãos temáticos da OMS discutem o tema desde 1993 está certo então foram identificados vários conflitos de interesse ao longo desse longo período nesse longo termo e isso nos permite inferir haver um processo de concentração de perspectivas favoráveis à implantação e desenvolvimento e inovação desse tipo de tecnologia sem uma discussão acerca de outras possibilidades como por exemplo cabeamento ou seja a disposição desse tipo de tecnologia com fio ao invés de sem fio para dar um exemplo seis dos sete membros do órgão de controle da OMS são membros de instituições de apoio à tecnologia 5G com forte apoio da indústria por trás os critérios de escolha dos participantes não são transparentes deixando de fora pesquisadores que defendem mudanças na classificação de risco um panorama disso pode ser traçado da seguinte maneira diversas cidades da Austrália Estados Unidos Itália Suíça vem tomando iniciativas para pedir uma moratória ou limitar o uso da tecnologia 5G em Genebra após a instauração da 5G porque lá já foram concedidas algumas concessões para implantação dessa atividade pessoas que moravam próximo às antenas as estações radiobás relataram dores de cabeça zumbidos no ouvido problemas no coração existem várias matérias a qual destaca uma da revista L'Illustre colhendo depoimentos e trazendo grande repercussão para o assunto na França uma convenção cidadã convocada pelo governo Macron recomendou um adiamento da implantação da tecnologia de 5G cerca de 60 políticos incluindo os prefeitos de Marsella e Lyon publicaram um manifesto no mesmo sentido e pesquisas apontam que 65% dos franceses não são favoráveis à implantação desse tipo de tecnologia então vamos falar do Brasil né nós temos aqui previsto para o primeiro semestre de 2021 um leilão para a concessão da exploração da 5G em todo o território nacional existem projeções de que esse leilão propiciaria uma oportunização de talvez a maior área de cobertura do mundo para esse tipo de tecnologia tá certo a Anatel que é responsável pelo procedimento limita-se a seguir as diretrizes da OMS sem colocar em pauta discussões sobre riscos né então é importante deixar claro aqui senhor presidente que nós não somos contra a implantação da tecnologia em 5G a gente é capaz de reconhecer os inúmeros avanços que trará como a internet das coisas oportunizações e otimizações na área da saúde pública transporte segurança dentre vários outros setores mas é possível se valer sim do indúbio pró-salute né um termo associado ao princípio da precaução e pedir o adiamento até que as consequências possam ser melhor analisadas possibilitando adequações no caso de comprovação desses efeitos perversos e aí eu gostaria de destacar aqui o inciso 2 do artigo 4º da lei 12.965 de 23 de abril de 2014 que corresponde ao marco regulatório da internet né no inciso 2 ele trata do seguinte a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do acesso à informação ao conhecimento e a participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos né lembrando que essa lei ela o marco da internet no Brasil ela ela estabelece princípios garantias direitos e deveres para o uso da internet né em todo território nacional e estabelece também diretriz para a atuação da União Estados Distrito Federal e Município então aqui eu gostaria de fazer uma breve conclusão e agradecendo aí já antecipadamente por eu ter podido trazer um pouco mais de informação em relação a uma das propostas a legislação federal também prerroga que os municípios tenham autonomia para deliberar a respeito do licenciamento regularização desses empreendimentos né que eu estou chamando as estações radiobase enfim e tudo que se relaciona ao aporte dessa infraestrutura mas o o esse período que passamos de exceção né com a Covid-19 nos trouxe aprendizados importantes senhor presidente onde a integralização dos poderes públicos no que toca a organização de de diretrizes para serem adotadas em comum né seja na esfera federal estadual municipal é salutar é salutar eu já estou concluindo então gostaria de gostaria realmente que constasse nos nos autos aqui dessa reunião as bibliografias que que eu indiquei só destacando um artigo do professor André Rubião da faculdade Milton Campos aqui de Belo Horizonte é onde ele faz um apanhado e um panorama é de toda essa situação que eu tentei concentrar aqui é um assunto muito amplo né e do qual eu tive a honra de poder participar também não se trata aqui de nenhuma militância tá certo é nós do conselho regional de biologia nós viemos para compor né o PPAG com o objetivo de entendendo a situação do estado que é um estado deficitário hoje com déficit orçamentário grande trazer proposições que pudessem enfim retornar ao estado valor mas com baixo custo de operacionalização e esse tema é extremamente importante então espero realmente que coloque minha disposição né meus contatos estão aí e para a gente poder continuar essa conversa eu vou dar início então sem delongas ao relatório dos grupos de trabalho do tema meio ambiente tá certo então o tema meio ambiente foi debatido em reunião remota no dia 3 de novembro de 2020 o grupo de trabalho contou com a participação das seguintes entidades da sociedade civil associação de engenharia sanitária e ambiental conselho estadual de recursos hídricos conselho regional de biologia quarta região do qual eu faço parte com grande honra federação da agricultura e pecuária de minas gerais fridays for future dh é uma organização não governamental sindicato e organização das cooperativas do estado de minas gerais os temas foram debatidos em grupo único planejamento e gestão ambiental mudanças climáticas pagamento por serviços ambientais e energia solar vamos aos resultados como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no ppag 2023 revisão para 21 e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas desenvolvimento da infraestrutura do norte e nordeste de minas gerais qualidade ambiental proteção das áreas ambientalmente conservadas a fauna e a biodiversidade florestal sugestões apresentadas criação de ações novas no âmbito do programa qualidade ambiental de número 098 ação nova criação de um comitê deliberativo para discussão dos efeitos negativos das ondas 5G tendo em vista diversos estudos a respeito dos impactos da tecnologia 5G à saúde humana e ao meio ambiente propõe-se a criação do comitê deliberativo para discussão dos efeitos negativos das ondas 5G para que sejam discutidas alternativas ao uso dessa tecnologia e para que o estado de minas gerais a se posicione e oriente os municípios a adotarem critérios técnicos para o aporte dessa infraestrutura b projete os impactos em seu sistema de saúde decorrentes do aumento expressivo da exposição a qual o meio ambiente e os seres humanos estarão sujeitos c discuta com a sociedade civil as estratégias possíveis soluções e alternativas para o desenvolvimento tecnológico sem comprometimento importante do bem maior que é a vida e o ambiente equilibrado é determina a estrutura a ser planejada em nível estadual para otimizar a cobertura e diminuir os impactos decorrentes tendo em vista a necessidade de se dobrar no mínimo a estrutura hoje disponível no estado para a implantação do 5G outra ação nova com a finalidade de implementar apoio e fomento para o aproveitamento de áreas degradadas nas regiões norte e dos vales de Jequitinhon e Mucuri uma vez esgotadas outras possibilidades de recuperação dessas áreas nas esferas ambiental social e econômica propõe-se a implantação de usinas de geração de energia fotovoltaica prioritariamente por meio de cooperativas com metas física e financeira a serem oportunamente encaminhadas pela Fundação Estadual de Meio Ambiente que será a unidade orçamentária responsável pela ação a regionalização da nova ação abrange as regiões intermediárias de Montes Claros governador Valadares e Teófilo Otônio criar uma frente parlamentar das mudanças climáticas na Assembleia Legislativa de forma auxiliar o poder executivo na implementação da política de mitigação das mudanças climáticas do Estado solicitar pedidos de informações ao poder executivo sobre a execução do programa Bolsa Verde especificamente com relação aos editais abertos e não finalizados no âmbito do programa 104 proteção das áreas ambientalmente conservadas a fauna e a biodiversidade florestal aumentar a meta financeira da ação 43-63 do Bolsa Verde conservação ampliação da cobertura vegetal nativa para a finalização dos editais já abertos e que até hoje não foram totalmente quitados no âmbito do programa 049 desenvolvimento da infraestrutura do norte e nordeste de Minas Gerais incluir a região intermediária de Teófilo Otônio na ação 4094 promoção de acesso à infraestrutura básica do norte e nordeste de forma a possibilitar que os municípios do Vale de Aquitinhonha possam ser contemplados na execução da referida ação com meta física de 15 projetos implantados nessa região isso é tudo seu presidente peço desculpas pela delonga forte abraço a todos muito obrigado Felipe quero aqui também cumprimentar o deputado Virgílio Guimarães que de maneira remota está participando dessa reunião deputado sinta-se à vontade aí que você vai fazer uso da palavra pode solicitar um grande abraço muito obrigado passo a fala agora Marcos Vinícius Dias Nunes diretor de política agrícola e cooperativa de Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais relator do tema agricultura pecuária e abastecimento boa tarde a todos boa tarde deputado é bom estar nesse espaço aqui e um tema tão importante que é o da agricultura por isso da região da nossa sujeição bom o relato da leitura do relatório do grupo é agricultura pecuária e abastecimento o tema agricultura pecuária e abastecimento foi debatido no dia 4 de novembro desse ano na reunião remota o grupo que trabalha contou com a participação de sete pessoas que representaram as seguintes entidades o sistema a sociedade mineira de dinheiro agrônico a marcha das margaridas sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais Alcende conselho estadual de desenvolvimento rural sustentável do CEDRA associação mineira das escolas com a milha da agrícola amefa e a federação dos trabalhadores da agricultura do Estado Minas Gerais e a federação da agricultura e pecuária do Estado Minas Gerais Os temas que foram debatidos num grupo único a gente não dividiu a gente fez um único grupo foi instrumento de desenvolvimento defesa sanitária crédito rural e seguro agrícola para agricultura familiar política fundiária rural o fomento e organização da produção inclui o agroindústria familiar agricultura familiar abastecimento público de água agora vamos aqui aos resultados como o resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração do IPA de 2020 e 2023 na revisão para 2021 e aí as recomendações ao poder executivo que tem dos programas que foi o defesa sanitário 42 segurança de alimentos 44 assistência e extensão rural 87 a melhoria do meio ambiente e ambiente de negócios 126 regularização fundiário 164 o cooperato com o programa estadual de cooperativa da agricultura familiar o 78 assessoria e pesquisa da política pública o 49 desenvolvimento da infraestrutura em Norte de Minas então as sugestões apresentadas foram as seguintes alterar a meta financeira do programa 42 defesa sanitária repartindo proporcionalmente as diferenças acrescidas entre as ações do programa sem alteração das metas físicas enviar recomendação ao governo para que seja reenviado o projeto de lei funde agro à Assembleia Legislativa como forma de estruturar a política estadual de defesa agropecuária necessário ao adequado desenvolvimento do mercado agrícola de Minas Gerais enviar a recomendação à Secretaria de Agricultura a CEAPA para que seja instalado e operacionalizado o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária criado pela lei 23.196 de 2018 que dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária pedagra enviar a recomendação à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Fazenda para que seja alocado nas ações de defesa agropecuária sobre a responsabilidade do Instituto Mineiro de Agropecuária UIMA os recursos diretamente arrecadados pelas ações desse campo de política pública como cadastro registro controle de trânsito fiscalização entre outras executado pelo Instituto no âmbito do programa 44 segurança de alimentos alterar a finalidade da ação 4536 educação sanitária para desenvolver e executar ações de educação sanitária no âmbito da sanidade animal e vegetal inspeção agroindústria uso correto defensivo e certificação de produtos de origem animal e vegetal proteção ao meio ambiente e aos recursos ídolos o próximo enviar recomendações da CEAPA e as suas entidades vinculadas cada uma segundo as suas atribuições para que sejam desenvolvidas ações relativas a aí nós vamos dizer aqui cumprimento rigoroso da legislação específica sobre o uso devido e adequado dos agrotóxicos incluindo a intensificação da fiscalização treinamento profissionais e de aplicadores de agrotóxicos proporcionando maiores conhecimentos sobre os princípios ativos e melhor maneira oportunidade de aplicá-los seu poder residual risco à saúde operador e aos consumidores dos alimentos tratados etc intensificação da proteção dos corpos d'água tendo-se o bom exemplo do Lago de Furnas no sul de Minas investimento na pesquisa de princípios ativos menos agressivos e na obtenção de variedades vegetais mais resistentes a pragas e doenças de modo a permitir a redução ou a não utilização de agrotóxicos no âmbito do programa 87 assistência técnica e extensão rural para o Estado de Minas Gerais alterar a finalidade da ação 4210 que assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar para proporcionar aos produtores rurais e demais clientes informações técnicas que possibilite a ampliação da oferta de alimentos agregação de valor valor à produção acesso ao crédito rural e seguro agrícola acesso aos mercados preservando e ou recuperando os recursos naturais existentes enviar recomendação ao Banco Central para que seja simplificado o acesso ao crédito rural em especial ao agricultor familiar e que seja implementada estratégia que valorize a opção de contratação de assistência técnica pelo tomador de crédito rural próxima enviar recomendação à Secretaria de Estado de Agricultura CEAPA enviar recomendação à Secretaria de Estado de Agricultura percorre abastecimento e à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais para que seja estabelecido parceria com entidades de classe e do terceiro setor com o objetivo de aumentar a oferta de APER especializada na elaboração de projetos de financiamento de empreendimentos rurais e na oferta de assistência técnica durante a aplicação dos recursos dessa fonte e a questão da assistência técnica para os projetos de crédito fundiário no âmbito do programa 147 melhoria no ambiente de negócio criar a ação nova subvenção do seguro rural com unidade orçamentária da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento CEAPA com a finalidade de garantir ao produtor rural do Estado de Minas Gerais cobertura quanto às feitas decorrentes do fenômeno naturais adversos proporcionando estabilidade de renda geração de emprego desenvolvimento tecnológico com meta física de 1.850 operações realizadas no Estado com a especificação do objeto de gasto desse acrescido para o desenvolvimento do sistema informatizado para o controle e registro de após de seguro agrícola subvencionados subvencionadas no âmbito do programa 126 regularização fundiária é uma ação nova que é o seguinte combate combate a pobreza rural com unidade orçamentária na empresa de assistência técnica de extensão rural do Estado de Minas Gerais com a finalidade de assessorar a elaboração de projetos técnicos para acesso ao programa nacional de crédito fundiário terra Brasil para fins de acesso à terra e aos investimentos pelo subprograma de combate à pobreza rural do governo federal com meta física de 2 mil famílias atendidas pelo Estado eu tinha citado lá atrás que é do crédito fundiário na verdade é essa proposta aqui que é o que está sendo proposto da assistência técnica do crédito fundiário no programa 164 programa estadual de cooperativismo na agricultura familiar e agroindústria familiar então foi proposto alterar a meta de ação 4517 que é cooperativismo na agroindústria para 81 cooperativas e agroindústrias atendidas pelo Estado alterar a meta física da ação 4538 mercados institucionais para 5 mil agricultores familiares atendidos pelo Estado e alterar a regionalização da ação 4541 apoio agroindústria familiar acrescenta a região intermediária de teoflotone com meta física de 10 projetos apoiados é só registrar que esse programa inclusive do cooperar ele nasceu dentro do PPAG a partir das demandas ele foi aprovado tivemos o decreto esse ano e aqui vem algumas propostas de alterações porque algumas ações estavam previstas apenas janela só reforçar isso que eu acho que é importante ficar aqui registrado a próxima envia a recomendação à Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que sejam reforçadas as equipes da CEAPA para fins de atendimento das metas estabelecidas no PPAG no âmbito do programa 147 melhoria no meio melhoria do ambiente de negócio alterar a meta financeira da ação 1075 Feira da Agricultura Familiar com a finalidade de realizar uma Feira Estadual da Agricultura Familiar Agriminas com objetivo público já descrito na proposta com especificação do objeto a ser gasto acrescido para a FETAIM como proponente do evento essa é uma ação que todos os anos a FETAIM propõe e aí nesse ano tinha apenas a janela e foi proposta apenas alteração todo o conteúdo permaneceu mas alteração da meta financeira alterar a meta física da ação 1075 na Feira da Agricultura Familiar acrescido 12 feiras realizadas com especificação do objeto de gasto relativo ao acréscimo para a realização pela FETAIM de 12 feiras regionais de mulheres trabalhadoras rurais nos postos de atuação da Marcha das Margaridas então essa aqui é a mesma ação uma ação é direcionada para uma feira estadual Tagre Minas e aqui é uma outra ação que é as feiras regionais com foco nas mulheres alterar a meta física e financeira da ação 4529 apoio a projetos profissionais dos jovens e gressos das escolas famílias agrícolas EFAS e as escolas técnicas agrícolas das seguintes regiões intermediárias Barbacena Metafísica 5 Juiz de Fora Metafísica 35 Montes Claros Metafísica 10 Patos de Minas Metafísica 5 Pousalego Metafísica 5 Teoflotone Metafísica 50 então o total da meta física 110 então esse aqui está sendo proposto para a questão do apoio e as questões dos jovens que são egressos das EFAS Criação nova então manutenção das atividades didáticas de ensino e disciplina de agropecuário nas escolas famílias agrícolas nas EFAS com unidade orçamentária da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento e com as seguintes metas físicas em cada região intermediária aí aqui vem as regiões então as regiões intermediárias de Barbacena Metafísica 1 Juiz de Fora Metafísica 7 Montes Claros Metafísica 2 Patos de Minas Metafísica 1 Pousalésio Metafísica 1 e Teoflotão e Metafísica 10 somando um total de 22 na Metafísica tem 22 aqui é uma ação nova foi proposta pelas mulheres e acatada pelo grupo que é das mulheres empreendedoras rurais com unidade orçamentária na Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento com a finalidade de apoiar projetos produtivos de coletivo de mulheres trabalhadoras rurais por meio de assessoramento técnico e promoção e acesso à tecnologia nos 12 polos de atuação da Marcha das Margaridas tendo como publicar mulheres agricultoras familiares mulheres assentadas da reforma agrária mulheres de povos comunidades tradicionais mulheres extrativistas mulheres trabalhadoras rurais sem terra mulheres atingidas por barragens e por ganho de empreendimento como meta de 300 mulheres atendidas no Estado no âmbito do programa 78 assessoria a pesquisa e a política pública alterar a ação 4206 pesquisa em política pública agressão e tratamento da física uma pesquisa realizada com a especificação do objeto de gasto desse acréscimo para a fundação João Pinheiro no âmbito do programa 49 desenvolvimento da infraestrutura do norte do norte do norte da UD de Minas Gerais alterar a seguinte atributo das ações 4095 implantação de cisternas de consumo nome tecnologias sociais de acesso a água finalidade promover para as famílias em situação de extrema pobreza residentes em comunidades que se encontram dispersas na área de abrangência do IDEM e acesso a água para consumo humano e para produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais de captação de água de chuva entre outras alternativas então a meta física é para 500 famílias então presidente esse aqui é o relatório do nosso grupo que foi de de agricultura pecuária e abastecimento e esse é o relato do grupo que foi feito pela relatoria e apresentado pelas demais membros e entidades que acompanharam e debateram essa importante discussão que se refere à agricultura muito obrigado muito obrigado Marcos Vinicius passa a fala agora Alisson Moreira Teixeira Gonçalves presidente do Instituto Cultural Minas Bahia de Capoeira membro da comissão de salvaguarda da capoeira de Minas Gerais relator do grupo cultura e turismo boa tarde a todos e todas acho que todos estão me ouvindo bem sim ok primeiramente eu gostaria de agradecer a satisfação da gente poder estar participando aqui ter participado do PPAG para poder promover essas discussões e cumprimento o presidente deputado doutor Jean Freire em nome de todos da da Assembleia e o a todos e todas nossos colegas aí das comissões do grupo de trabalho do PPAG só antes de começar meu relato presidente eu gostaria de deixar e cumprimentar todas as pessoas da Secult da Secretaria de Cultura e Turismo tanto do poder público quanto da sociedade civil nesse momento que a gente está vivendo e pelo desempenho do trabalho que estão realizando nesse momento por causa da Lei Aldir Blanc todo mundo está sabendo do recurso e são horas exaustivas até fim da noite para que o recurso chegue nos produtores de cultura do nosso estado então eu não poderia deixar de parabenizá-los aí nesse momento tão peculiar que nós estamos vivendo vamos lá foi relatório dos grupos de trabalho cultura e turismo e o tema nosso tema ele aconteceu nossa reunião ela aconteceu no dia 4 de novembro de 2020 e em reunião remota o grupo de trabalho contou com a participação de 14 pessoas que representaram as seguintes entidades da sociedade civil associação de artistas Alma del Arte Belo Horizonte Convection e Visitors Bureau comissão de salvaguarda da capoeira de Minas Gerais Conselho Estadual de Política Cultural CONSEC Cooperativa de Teatro em Minas Fórum da Capoeira de BH e Região Metropolitana FONCAP Fórum Permanente de Cultura Frente da Moda Mineira Instituto Cultural Minas Bahia de Capoeira Instituto Estrada Real ONG VOQUIN Rede de Apoio ao Circo Rede Estadual de Pontos de Cultura Sindicato das Empresas e Turismo do Estado de Minas Gerais Sindetur Sindicato de Guias de Turismo de Minas Gerais Singetur Os temas seguintes foram debatidos em três subgrupos que o primeiro subgrupo é de parcerias em formações e eventos culturais que aí abrange a questão de eventos formação realização de projetos por meio de parcerias o subgrupo dois editais formação e patrimônio cultural que aí contempla a questão de editais temáticos ou regionalizados formação e capacitação na área cultural planos culturais setoriais proteção e preservação do patrimônio o terceiro subgrupo trabalha com a produção de segmentos turísticos e contempla a questão do apoio financeiro ao setor turístico artesanato capacitação em turismo e receptividade infraestrutura turística promoção turística os resultados apresentados dentro das discussões eles aí para o PPAG 2020-2023 com revisão para 2021 e foram recomendados então dentro do programa eu vou pular um pouco a questão dos programas eu acho que o presidente tem ele aí que vai do 050 até o 064 tem esse relatório na mão por causa do nosso tempo ser um pouco curto e eu acho interessante a leitura das propostas então vou vou pular a questão dos programas que são números específicos e que vão ser citados mais na frente as sugestões apresentadas no grupo de trabalho começa no subgrupo 1 parcerias informações e eventos culturais promover alterações na ação 4322 apoio a projetos culturais e turísticos executados por meios de parcerias do programa 056 fomento democratização e acesso a cultura e ao turismo primeira questão foi incluir a região estadual com metas físicas e financeiras em 2021 e 2023 com vistas a realização de duas edições do fórum estadual dos pontos de cultura de minas gerais sendo um em 2021 na cidade de uberlândia e o outro em 2023 na região do jequitinhonha a segunda foi acrescentar na região estadual incluída um projeto beneficiado na meta física e recursos na meta financeira para a realização de festival cultural regionalizar acrescentar também na região estadual meta física e financeira para a realização de projetos de capacitação com as temáticas de sustentabilidade produção cultural empreendedorismo cultural economia cultural gestão criativa escrita de projetos capacitação de recursos comunicação e gerência executiva visando a estruturação das bases de produção cultural de grupos e agentes culturais do segmento das artes cênicas do estado acrescentar dois projetos beneficiados na meta física e recursos na meta financeira na região intermediária de Belo Horizonte para a realização dos projetos da jardineira a patrimônio de Belo Horizonte e ressignifica o bairro Lagoinha mediante a celebração de termo de parceria com o Instituto Cultural Artigos e Cargos da época outra questão foi acrescentar dois projetos beneficiados na meta física e recursos meta financeira também na região intermediária de Belo Horizonte para a implementação do centro de referência do circo e para a organização catalogação e digitalização do acervo da rede de apoio ao circo acrescentar ainda na região intermediária de Belo Horizonte meta física e financeira para o cercamento do terreno e para a construção do galpão administrativo do complexo Vila Cultural em Betim o segundo ponto da categoria do subgrupo 1 ainda foi incluir duas ações novas no programa 056 fomento democratização e acesso à cultura e ao turismo com os atributos a seguir discriminados primeiro nome senso minas culturais com unidade orçamentária na fundação João Pinheiro com a finalidade de realizar pesquisa para catalogar os artistas e fazedores de cultura assim como características demandas impactos específicos das ações artísticos culturais de Minas Gerais de modo a realizar fiel leitura da arte e da cultura realizadas no estado assim como das suas carências e impactos artísticos tendo como produto a pesquisa realizada e como público-alvo os segmentos culturais e artísticos segundo nome cadastro cadastro e certificação de artistas e fazedores de cultura de Minas Gerais com unidade orçamentária na secretaria de estado de cultura e turismo com a finalidade de realizar cadastramento e certificação dos artistas e fazedores de cultura do estado de Minas Gerais tendo como produto o cadastro realizado e como público-alvo os segmentos cultural e artístico ponto 3 ainda nesse primeiro subgrupo acrescentar meta física e financeira na região estadual da ação 4270 capacitações técnicas em cultura do programa 060 formação cultural para a realização de programa de formação em AD com metodologia específica para entidades culturais nas áreas jurídica e de gestão contabilidade e comunicação outro ponto é recomendar a comissão de cultura da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais a adoção de providências para a realização do fórum técnico com 3 encontros regionais e um encontro estadual para discutir a revisão do plano estadual de cultura e a implementação do sistema estadual de cultura essas ações foram do primeiro subgrupo que está enquadrado em parcerias informações e eventos culturais agora eu vou ler aqui as sugestões colocadas no subgrupo 2 que trata dos editais formação e patrimônio cultural primeiro ponto apresentado no subgrupo é acrescentar recursos na meta financeira da ação 4291 apoio a projetos culturais por meio de editais no programa 056 fomento democratização e acesso à cultura e ao turismo com o objetivo do gasto especificado para aí o presidente eu queria só fazer um adendo porque nesse tópico de toda a relatoria foi os três tópicos que foram mais enxutos e eles não sistematizaram bem essas três categorias se você pegar o relatório que acredito está na mão do senhor ou das outras pessoas vão ver que sintetizaram esse tópico 2 e eu entrei em contato com um dos membros para a gente discutir e trazer isso mais à tona que é o primeiro tópico de editais é a primeira categoria realização de premiação ao design mineiro trazendo visibilidade ao setor que tem notórios feitos e uma rica história contemplando profissionais de diversas áreas atuantes no comércio na indústria museus agências publicitárias e universidades que agem e contribuem para a cultura e o turismo de Minas Gerais esses três tópicos que estão aí juntos sintetizaram muito e ficou bem claro na relatoria como que seria visto isso os outros dois tópicos o segundo é realização de um edital de valorização da capoeira e visibilidade para os mestres e mestras e grupos de capoeira contemplando ações para o desenvolvimento da capoeira em suas múltiplas linguagens e atividades socioculturais e de patrimônio o terceiro realização de um edital para manutenção de espaços de comunicação transmissão acervo e memória da capoeira colaborando assim com a salvaguarda do patrimônio imaterial que contribui para a cultura e o turismo mineiro em encontros e eventos intermunicipais interestaduais e internacionais só contribuir isso aí porque eu trago essa discussão mais presente dentro da capoeira não sei se todos sabem mas hoje a capoeira está presente em cerca de mais de 600 municípios já identificados e pontua hoje para o ICMS cultural em cerca de 437 municípios e não temos diretamente ação nem dos municípios direta para o plano de salvaguarda e ação dos grupos e mestres e mestres de capoeira dentro do estado além de hoje identificar que Minas é o estado com maior grupos eventos e organização da capoeira dentro do país então quer dizer a gente tem uma dimensão dentro da área do patrimônio cultural e tendo a capoeira em evidência mas que isso de certa forma acaba ficando invisível meio as políticas públicas dentro do estado o segundo já passando para o segundo ponto dentro do segundo grupo acrescentar recurso a meta financeira da ação 4322 apoio a projetos culturais e turísticos executados por meios de parcerias para editar o de fomento para valorização da moda como cultura e vetor cultural de Minas Gerais diferenciando-a do setor industrial outro tópico ponto aumentar a meta financeira da ação 4257 gestão de órgãos colegiados do programa 054 equipamentos culturais corpos artísticos e órgãos colegiados especificando o objeto do gasto dos acréscimos para realização de prêmio anual concedido pelo conselho estadual de cultura do estado de Minas Gerais consegue para valorizar as boas práticas e lideranças das diferentes áreas de cultura ou para fazer reconhecimento institucional para mestres e agentes culturais conforme a lei número 20368 de 2012 que institui o registro do patrimônio vivo nesse caso em articulação com o conselho estadual do patrimônio cultural o CONEP é aí uma a questão da gente quanto patrimônio vivo reconhecer os mestres e mestras das culturas populares e dos ofícios dentro que estão presentes dentro do nosso estado que contemplam aí talvez desde mestres alfaiates bordadeiras biscoiteiros benzedeiras mestres de capoeira toda a questão do segmento das culturas que deixam tradição e transmitem conhecimento para as próximas gerações a elaboração e discussão com consulta pública e participação dos diferentes agentes e instituições da área de plano estadual para a moda em Minas Gerais acrescentar recurso na meta financeira da ação 4270 capacitação técnica em cultura do programa 070 060 perdão formação cultural para ofertar curso de formação denominado cultura da vestimenta e da moda em parceria com a Weng Design a ser realizado em 14 encontros precedidos por ações de sensibilização para os arranjos produtivos locais as APLs identificadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico da sede a proposta da moda é justamente de dar visibilidade à questão das pessoas se identificarem com a moda que não seja só a moda da passarela a moda colocada dentro do processo industrial mas modas locais e que ganham uma diferente completamente diferente em seus vários aspectos outros outro ponto é recomendar a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo SECUT a interlocução com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico sede acerca dos arranjos produtivos locais da moda já identificados para posterior regionalização dos cursos de formação outro ponto apresentar sugestões relacionadas ao patrimônio cultural ferroviário com discussão sobre as competências federal e municipal e nesse caso a relação com os quesitos dos critérios de ICMS patrimônio cultural da lei do ICMS solidário com seguintes encaminhamento avaliar possível inclusão de ação nova no programa 061 proteção e salvaguarda de acervos culturais destinada a memória ferroviária com recursos destinados a recuperação da estrutura física e a revitalização da estação ferroviária do município de Antônio Carlos todos esses tópicos foram do subgrupo 2 que contemplam editais formação e patrimônio cultural agora eu vou ler as propostas do subgrupo 3 que é o último subgrupo de discussão e de propostas produção em segmentos turísticos temos aí os pontos primeiro ponto alterar a finalidade da ação 4279 artesanato mineiro para o desenvolvimento regional do programa 064 caminhos para o desenvolvimento desenvolvimento e integração regional com vistas a incluir nos eventos regionais de artesanato o apoio a realização de atividades de suporte e promoção da gastronomia o segundo ponto foi alterar a finalidade da ação 4224 capacitações cursos e ensino a distância EAD do programa 050 turismo competitivo visando habilitar a possibilidade de realização de eventos presenciais e acrescentar meta física e financeira na região intermediária de Belo Horizonte destinadas a realização do treinamento presencial terceiro ponto incluir a ação nova no programa 050 turismo competitivo destinada a infraestrutura turística com a finalidade de promover estudo para a construção de terminal de atendimento aos turistas que virem a região metropolitana de Belo Horizonte especificamente por meio do modo ferrodoviário o quarto top ponto promover alterações na ação 4236 promoção do destino Minas Gerais do programa 050 turismo competitivo conforme se segue alterar o produto para atividades de promoção de Minas Gerais inclusive produção de material e participação em feiras nacionais e internacionais acrescentar acréscimo de recursos na meta financeira com especificação do objeto de gasto do gasto para participação em feiras nacionais e internacionais o quinto ponto incluir a nova ação do programa 050 turismo competitivo denominada encontre um guia de turismo mineiro visando a criação de aplicativo para contratar os guias de turismo do estado tendo como produto o aplicativo desenvolvido e metas físicas e financeiras na região estadual sexto ponto recomendar a secretaria do estado de desenvolvimento econômico sede a adoção de providência para que no próximo ciclo do CID startups and entrepreneurship ecosystem development seja contemplada o desenvolvimento de software de intermediação de contratação de guias de turismo para atendimento ao estado de minas gerais sétimo ponto recomendar a secretaria do estado da fazenda e a secretaria de estado de cultura e turismo a adoção de providências para isentar de ICMS as empresas do setor turístico mais um ponto recomendar a secretaria de estado de cultura e turismo que adote providências para reabertura do fundo de assistência ao turismo fastur em 2021 penúltimo ponto recomendar a secretaria de estado de planejamento e gestão ceplag a adoção de providências para o aporte de recursos ao fundo de assistência ao turismo fastur em 2021 no âmbito da ação 4506 apoio financeiro ao turismo mineiro por meio do fundo de assistência ao turismo fastur e o último tom ponto solicitar a comissão de cultura da assembleia legislativa do estado de minas gerais a realização de audiência pública para discussão da situação do fundo de assistência ao turismo fastur esses foram todas as propostas sugeridas do terceiro subgrupo de produção e segmentos turísticos né nossa relatoria parou por aqui foi obviamente um pouco densa essas demandas e discussões no âmbito da cultura e do turismo porque juntaram duas pastas bem amplas né então tentei ser um pouco ligeiro para poder ler todas as propostas que eu acho que seria relevante nesse momento muito obrigado atenção de todos e contamos obviamente com a aprovação das propostas inseridas dentro do relatório de cultura e turismo para o PPAG e a revisão 2021-2023 muito obrigado Arles contamos com a aprovação e execução passa a fala agora a Laura Fusaro membro da associação de usuários do serviço de saúde mental de minas gerais relatora do tema saúde boa tarde eu irei ler o relatório e quando eu fizer algum tipo de pontuação eu irei dizer antes né que não está escrito que é apenas uma ponderação o relatório do Laura Laura tem como você abrir a câmera assim assim está bom relatório relatório dos grupos de trabalho saúde inclusive políticas sobre drogas o tema saúde foi debatido no dia 6 de novembro de 2020 em uma reunião remota o grupo de trabalho contou com a participação de 10 pessoas que representavam as seguintes entidades da sociedade civil associação dos usuários do serviço de saúde mental de minas gerais da SUSAMG coletivo de mulheres bissexuais e lésbicas transexuais e cisgêneras de minas gerais que é o coletivo BIL coletivo estadual de políticas sobre drogas não é conselho estadual desculpe conselho estadual de saúde de minas gerais conselho regional de farmácia CRF MG conselho regional de psicologia CRPMG conselho regional de serviço social de minas gerais CRES MG marcha mundial de mulheres e sindicato dos médicos de minas gerais os temas seguintes foram debatidos em dois subgrupos primeiro subgrupo assistência farmacêutica atenção secundária e terciária saúde subgrupo 2 saúde mental atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas resultados como resultados discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020 e 2023 revisão para 2021 e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas programas 70 políticas sobre drogas programa número 9 desenvolvimento de ações de educação e pesquisa para o sistema de saúde programa 154 apoio e gestão do SUS 156 assistência farmacêutica 157 políticas estadual de atenção hospitalar 158 atenção secundária terceira saúde e 159 atenção primária saúde sugestões apresentadas no subgrupo 1 novamente repetindo assistência farmacêutica atenção secundária terceira saúde foram pedidos duas solicitações da Secretaria de Estado de Saúde sobre informações sobre o planejamento para regularização dos repassos municípios dos recursos referentes à assistência farmacêutica em especial sobre a contrapartida estadual para os medicamentos básicos e recomendar a adoção de providências para que se mantenha regularidade no CEPAS e o segundo foi planejamento para a estruturação e planeação de centros de aplicação e de compartilhamento de doses de medicamentos especializados em ambiente hospitalar no âmbito da ação 4453 implantação da política de atenção hospitalar hospitais plataforma foram foram propostas sugeridos as seguintes modificações no PPAG excluir o objetivo estratégico desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado vinculado ao programa 157 políticas estadual de atenção hospitalar aí apenas ressaltando que a desestatização do SUS ela vai na contramão das resoluções do Conselho Estadual de Saúde e a segunda sugestão foi incluir a ação nova no programa 158 atenção secundária e terciária saúde intitulado apoio e fortalecimento da rede de cuidado das pessoas LGBT com unidade orçamentária no fundo estadual de saúde com a finalidade de promover atendimento integral a lésbicas gays bissexuais travestis e transsexuais implementando e coordenando e monitorando a política estadual de saúde integral de lésbicas gays bissexuais travestis e transsexuais de forma integral atenção primária saúde tendo como meta atendimento as 89 micro regiões de saúde do estado lembrando que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs isso aí esse último foi apenas um adendo mesmo enfim passando para o subgrupo 2 saúde mental e atenção à saúde dos usuários de álcool e outras drogas nós tivemos dois pontos duas sugestões ao PPAG que não tiveram consenso de todos que estavam no grupo e que foram subdivididas em duas na verdade duas propostas porque não houve consenso dos participantes uma das propostas foi incluir a ação nova no programa 70 da política sobre drogas que é a criação de conselhos municipais de políticas sobre drogas aumentando ali uma unidade aumentando como unidade orçamentária na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social com a finalidade de apoiar os municípios na criação de conselhos municipais de políticas sobre drogas com a função de discutir propor deliberar e fiscalizar as ações de prevenção de tratamento e recessão social e aí a discordância veio na questão de acrescentar recursos na meta financeira dessa ação com vista de apoiar a criação de conselhos municipais então uma simplesmente visa discriminar dentro do orçamento essa ação que na verdade já existe a outra pretende colocar uma ação específica dentro do programa e aumentar enfim nas demais propostas os participantes presentes no momento da discussão aprovaram aprovado amplamente pelos participantes que restaram então primeiro na verdade eu vou começar nós temos duas recomendações e três propostas com relação ao PPAG vou começar aqui pela ordem do relatório que começa com as com as remendas ao PPAG ampliar as metas físicas e financeiras da ação 4015 produção científica no campo de saúde com vistas a realização de monitoramento epidemiológico sob gestão da escola de saúde pública do uso e abuso de álcool contra as drogas ilícitas e dos problemas associados com finalidade de contribuir para a adequação do sistema estadual de políticas sobre drogas alterar a finalidade da ação 4.460 estruturação da atenção primária saúde adicional na finalidade ao cofinançamento das equipes de saúde mental pelo Estado ampliar as mestras físicas e financeiras da ação 4.456 apoio e fortalecimento da rede de atenção psicossocial com observação de que essa crescita destina a implantação de serviços residenciais terapêuticos e aí eu vou apenas dar um adendo em relação aos serviços residenciais terapêuticos que são serviços de moradia com caráter protegido que majoritariamente mas não necessariamente exclusivamente se destina a pessoas advindas de longos períodos de internação Minas Gerais conta ainda com cerca de 170 pessoas que moram em hospitais psiquiátricos com uma média de internação de 30 anos então é uma política barata muito mais barata inclusive não só muito mais benéfica justa em dever do Estado com a relação às pessoas mas é uma política muito mais barata para desinstitucionalizar essas pessoas nós teríamos 170 pessoas nós teremos que implementar 20 serviços residenciais terapêuticos que custariam orçamento anual de 4 milhões de reais em contrapartida nós temos o centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena que é o antigo hospital colônia de Barbacena que ainda tem 106 moradores e tem um gasto anual de 206 milhões por um orçamento pelo menos previsto 206 milhões então trocar 206 por 4 milhões com uma qualidade muito muito superior alterar a finalidade da ação 4149 apoio a rede complementar suporte social na atenção ou dependente químico com nova redação conforme se segue finalidade desenvolver estratégias voltadas à promoção das pessoas que usam e abusam de álcool e outras drogas bem como seus familiares ao cuidado do tratamento a recessão social produtiva autonomia saúde ao bem-estar e qualidade de vida bem como fortalecer a perspectiva da prevenção com foco nos fatores de proteção e articulação com a rede complementar de suporte social na atenção ao dependente químico não contemplando as comunidades terapêuticas e outras instituições privadas de caráter confeccional lembrando que também o Conselho Estadual de Saúde possui uma resolução sobre a política de saúde mental que exclui comunidades terapêuticas e outras instituições privadas de caráter confeccional de instrumentos que devem ser contentados pelo Estado financiados pelo Estado para fazer a institucionalização dessas pessoas assim acabam as propostas do PPAG e restam duas recomendações que foram feitas do grupo propostas ou recomendações uma recomendar a secretação recomendar a secretaria de Estado de Saúde a adoção de providências para contratação de profissional para a diretoria de saúde mental para fomentar a criação de associação de trabalho e outras estratégias de inclusão social para usuários da rede de atenção do ciclo social nos municípios e recomendar ao governo do Estado que promova a articulação entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CDS e a Secretaria de Estado de Saúde SES para que estudem a viabilidade de inclusão dos usuários dos serviços de saúde mental nas ações de moradia nos modos da metodologia moradia primeira aí um adendo só para explicar um pouco essa metodologia moradia primeiro também conhecida como Housing First é uma metodologia canadense que estabelece que nenhum cuidado em saúde mental principalmente aquele de álcool contra as drogas mas não exclusivamente deve ser o foco desse cuidado deve sempre primeiro levar em consideração a moradia que o cuidado em saúde mental só é possível no momento em que certas condições básicas de existência na cidade são cumpridas então moradia primeiro ele tem um caráter bastante interessante muito diferente como da terapêutica e até mesmo diferente de outras metodologias que já existem como unidade de acolhimento transitório e serviços resenciais terapêuticos porque ele tem um caráter mais de autonomia e mais de uma e dialoga mais fortemente com a política de habitação e necessariamente com uma moradia protegida bem mais vinculado a uma demanda principalmente da saúde apesar de que dialoga com ela enfim é isso tentei apresentar bem brevemente o nosso relatório e agradeço bastante a possibilidade de participação boa tarde a todos muito obrigado a você Laura pela colaboração passo a fala agora a Idalino Firmino dos Santos membro da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas relator do tema educação e esporte boa tarde a todos quero cumprimentar os deputados do Dr. Jean e a deputada Laura Serrano nas pessoas de quem cumprimento os demais participantes desta reunião relatório dos grupos de trabalho educação e esporte o tema educação e esporte foi debatido no dia 6 de novembro de 2020 em reunião remota o grupo de trabalho contou com a participação de 11 pessoas que representaram as seguintes entidades da sociedade civil Associação Mineira das Escolas Familiárias do Rio Pamefa Campanha Nacional pelo Direito à Educação Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais CAI MG Conselho Regional de Educação Física CRE F6 MG Conselho Regional de Psicologia CRPMG Diretório Central dos Estudantes DCE UENG Diretório Central dos Estudantes DCE UNI Montes Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais FETAENG Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação em Minas Gerais SINDIUT União Nacional dos Estudantes UNI Os temas seguintes foram debatidos em grupo único Assistência ao Estudante Educação do Campo Educação Escolar Indígena Quilombola Esportes e Graduação Os Resultados Como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2023 Revisão para 2021 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas Programa 043 Fomento ao Esporte e Atividade Física ao Lazer Programa 56 Fomento Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo Programa 105 Educação Integral 106 Ensino Fundamental 107 Ensino Médio 108 Educação Profissional Programa 112 Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino e Programa 147 Melhoria do Ambiente de Negócios Sugestões Apresentadas Alterar a finalidade de todas as ações sobre a alimentação escolar de forma a incorporar o atendimento da estratégia 7.17 da meta 7 do Plano Nacional de Educação Lei Federal 13.005 de 2014 e da meta 7.15 do Plano Estadual de Educação Lei Estadual número 23 197 de 2018 e prevê aumento progressivo do percentual mínimo de recursos do Programa de Alimentação Escolar PNAE destinado à aquisição de produtos da agricultura familiar são as seguintes ações e programas ação 43.15 alimentação escolar e tempo integral no âmbito do Programa 105 Educação Integral ação 43.00 alimentação escolar ensino fundamental no âmbito do Programa 106 ensino fundamental ação 43.07 alimentação escolar ensino médio no âmbito do Programa 107 ensino médio ação 43.25 alimentação escolar educação profissional no âmbito do Programa 108 educação profissional ação 43.97 alimentação escolar educação indígena ação 43.98 alimentação educação infantil e ação 43.99 alimentação escolar educação quilombola no âmbito do Programa 112 modalidades e temáticas especiais de ensino no âmbito do Programa 147 Melhoria do Ambiente de Negócio alterar a finalidade da ação 45.15 educação para o campo para promover conhecimento de tecnologias de produção sustentável na agricultura na pecuária na agropecuária perdão desenvolvendo o fortalecimento da economia no campo e incentivando a sucessão rural por meio de conteúdo adaptado à realidade local objetivando a mitigação da pobreza no campo utilizando recursos técnicos e humanos disponíveis especialmente jovens estudantes e egressos dos cursos técnicos da escola família agrícola em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas bem como suas metas financeiras e físicas de modo a atender a 500 jovens em 2021 eu queria fazer uma ressalva nesta ação 45.15 porque o órgão gestor é a CEAPA e a gente teve a gente quando eu falo associação mineira a MEFA a FETAENG teve uma reunião com os gestores do programa na CEAPA e houve uma ponderação a meta inicial era 150 jovem o público era jovem atendido e a gente pediu essa alteração de 500 mas nesse diálogo com a CEAPA convencionou-se tendo em vista toda a realidade do Estado que é importante a progressão dos quantitativos mas convencionou que 300 jovens em 2021 poderia ser um número razoável e aí para permitir inclusive avaliações a partir de 2022 então não tem aqui escrito mas teve essa ponderação junto ao órgão de respeito que é a CEAPA no âmbito do programa 112 modalidades e temáticas especiais de ensino alterar a finalidade da ação 4332 educação indígena para implementar e fortalecer as políticas e ações das diretrizes operacionais da modalidade de educação escolar indígena por meio de desenvolvimento de currículos e propostas pedagógicas específicas e do fortalecimento das práticas socioculturais da língua materna de cada comunidade e da produção de disponibilização de materiais didáticos de forma a reafirmar e valorizar a cultura indígena e a promover a igualdade racial e a equidade em relação às demais escolas da área pública estadual só um minutinho aqui no âmbito do programa 043 fomenta ao esporte a atividade física e ao lazer alterar a finalidade da ação 4092 promoção do esporte e do lazer como instrumento de desenvolvimento social para ampliar a oferta de atividade física para a população e ofertar qualificação e assessoramento técnico voltado para os gestores municipais e de entidades sem fins lucrativos fomentar a prática esportiva para público em situação de maior vulnerabilidade social e para pessoas com deficiência com acompanhamento de profissionais especializados minimizando as distorções na oportunidade de acesso às atividades físicas e esportivas com parcerias e captação de recursos externos bem como direcionamento e focalização dos recursos disponíveis em seu orçamento com ênfase na oferta de atividades esportivas complementares no contraturno escolar no âmbito do programa 56 fomento democratização e acesso à cultura e ao turismo alterar a meta física da ação 4322 apoia projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias relativa a região intermediária de Juiz de Fora para dois projetos beneficiados com especificação do gasto do acréscimo do valor para implementação do projeto tratamento organização e difusão de memória das organizações estudantis da União Nacional dos Estudantes os participantes do grupo apresentaram ainda uma moção inclusive abrindo aqui um parênteses eu gostaria presidente doutor Jean se possível eu gostaria de ao final fazer um pequeno comentário a respeito dessa moção aqui os participantes do grupo apresentaram ainda uma moção nós do grupo educação e esporte ressaltamos a necessidade de formação de um grupo de trabalho composto por representantes da Secretaria de Estado de Educação da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento CEAPA da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com a finalidade de discutir o repasse integral dos recursos destinados às escolas famílias agrícolas previsto no âmbito da ação 4326 atendimento às escolas famílias agrícolas do programa 112 modalidades e temáticas especiais de ensino então aqui a parte da relatoria eu encerro aqui e tendo a permissão então para fazer essa justificativa da moção eu gostaria de fazer aqui então apenas apresentar essa justificativa e aproveito que eu estou recebendo aqui também como o pessoal está assistindo tem gente das escolas famílias agrícolas as 22 escolas famílias agrícolas no Estado assistindo a nossa a transmissão tem uma série de pedidos aqui inclusive um pedido direcionado a deputada Laura Serrano como líder do governo que pudesse nos ajudar nos orientar nesta reunião e aí eu vou explicar rapidamente se me permite doutor Jean sim pois não dois minutos tá ok rapidinho então o programa de apoio às escolas família agrícola no Estado de Minas Gerais ele é disciplinado pela lei 14.614 que é de 2003 essa lei ela foi regulamentada pelo decreto 47 43 97 987 de 2005 e de lá pra cá de 2005 até 2016 o Estado de Minas Gerais através do Tesouro do Estado fazia um repasse com base no valor do Fundeb pra manutenção das escolas família agrícola há um tempo de um tempo pra cá a gente vem buscando resolver um problema da insuficiência dos recursos pra manutenção das escolas e conseguimos através da lei 12.695 alterar a lei do Fundeb né o motivo do Fundeb pra incluir as escolas família agrícola não só de Minas Gerais mas de todo o Estado no conto do Fundeb né então a nossa expectativa sempre foi de que o recurso que viria do conto do Fundeb ele fosse complementar ao programa de apoio que já existia em Minas Gerais e aliás foi um exemplo pra vários Estados da Federação onde tem escolas família agrícola no entanto e aí é importante dizer isso em 2000 até 2016 funcionou assim né então 2015 2016 a gente começou a acessar os recursos que vinham do 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 Fundeb e mais o recurso que vinha da escola família agrícola isso se justifica porque o o valor do Fundeb o máximo dos fatores de ponderação do Fundeb é 1.3 para as escolas em tempo integral que trabalha por 7 horas diárias e aí só que a escola família agrícola os estudantes eles moram na escola são aqueles estudantes que aonde o transporte tem dificuldade de chegar então eles vêm e moram na escola então significa que a escola tem um internato que tem um custo a mais um investimento a mais melhor dizendo a escola como elas formam técnicos em agropecuária então elas tem as unidades didáticas de bovina cultura que requer um investimento no plantel na alimentação insumo de uma forma geral além além da metodologia que os jovens a experiência que ele tem na escola a vivência que ele tem na escola o aprendizado teórico ele vivencia em casa e aplica em casa na propriedade da família então isso tem também um investimento que a associação mantenedora precisa fazer que é uma escola comunitária então até entre 2015 e 2016 o recurso que veio do Fundeb ele foi uma excelente fonte de melhoria da qualidade do ensino nas escolas só que aí em 2017 e aí é muito importante dizer isso não é assim demarcar isso em 2017 nós tivemos concluída a lista ok nós tivemos audiência pública para debater esse assunto porém foi cortado então esse recurso do Estado ele foi cortado em 2017 2018 e 2019 aconteceu de que essa parte do recurso do Estado ele não veio esse ano está posto lá na ação onde que origina a moção está colocado um valor de 11 milhões desses 11 milhões a meta física é escola atendida a lei federal da qual o governo repassa o recurso ele repassa per capita é um valor per capita pelo censo escolar então o governo coloca um valor está posto aí um valor de 11 milhões mas na verdade quando você soma pelo número de estudantes que tem nas EFAS ela não atinge total o doutor eu precisava de mais um cibudinho para completar aqui é rapidinho então em 2000 e final de 2019 a Secretaria de Estado de Educação ainda nos a gente foi submetido a um novo regramento que é o regramento da Miroski do Miroski né esse regramento ele complicou ainda mais somado ao Covid que foi o fato de toda a mudança dessa transição de um regramento para outro as escolas só conseguiram acessar os recursos para pagamento do pessoal todo o investimento na escola a partir de junho e aí então nós tivemos situações inclusive estamos situações até hoje né com dificuldades para arcar com essas com esses débitos e aí a gente então por esse motivo a gente está solicitando essa conversa com o governo mas porque a gente entende que pode transceder a Secretaria do Estado de Educação assim como na CEAPA e outras secretarias para que a gente possa apresentar ao governo quais são as dificuldades que nós estamos encontrando para a manutenção das escolas família agrícola no Estado de Minas Gerais e daí a gente buscar junto a solução uma das soluções nós já encontramos quer dizer parte dela nós já encontramos que seria nós não aumentamos o valor dos 11 milhões mas a gente queria na verdade acessar a totalidade deles e isso a lei estadual nos permite então essa é a justificativa que a gente queria fazer e a defesa inclusive a solicitação da lei do governo Laura Serrano que se puder nos ajudar nisso eu vou deixar aqui o contato o meu contato no chat para que a gente possa de repente fazer um diálogo e também o doutor Gerardo pronto deu problema aí na transmissão dele é isso muito obrigado muito obrigado Dalino passa a fala agora Luiz Otávio Silva Portela da Sociedade Mineira de Engenheiros relator do tema Infraestrutura e Mobilidade o áudio seu áudio Luiz Otávio primeiramente agradecer pela oportunidade agradecer a Assembleia Legislativa pela oportunidade da entidade estar participando desse grupo desse grupo de trabalho tão importante com uma profundidade enorme em que a gente teve a participação de mais quatro entidades a reunião que aconteceu no dia 9 de novembro de 2020 uma reunião remota esse grupo de trabalho teve a participação de cinco entidades sendo elas a FETAENG Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais Instituto Cidades a ONG TREM o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros Metropolitano Sintran e a entidade que eu represento a Sociedade Mineira de Engenheiros SMA os temas seguintes foram debatidos em um grupo único e esse grupo foi o desenvolvimento regional a infraestrutura de transporte e o acesso à internet os resultados foram os seguintes como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração em PPAG 2020-2023 revisão para 2021 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos seguintes programas o programa 024 apoio ao desenvolvimento municipal a captação e a coordenação da transferência de recursos e o programa 041 Minas atende as sugestões apresentadas foram as seguintes primeiro no âmbito do programa 024 apoio ao desenvolvimento municipal a captação e a coordenação da transferência de recursos a primeira sugestão foi acréscimo de recursos na ação 2011 apoio à gestão municipal para realização de treinamentos remotos e presenciais voltados aos servidores municipais com o objetivo de aumentar a capacidade institucional dos municípios para a atração de investimentos o planejamento governamental e a elaboração e gestão de projetos com participação da agência de promoção de investimentos e comércio exterior de Minas Gerais o INCH da fundação João Vieiros FJP em parceria com entidades representativas como a Associação Comercial e Empresarial de Minas ACMinas por coincidência acabei de receber acabamos de receber lá na entidade um convite para o lançamento da nova edição do Guia de Negócios em Minas Gerais Business Guide em Minas Gerais no dia 27 de novembro vai ser o lançamento desse novo Guia que é um exemplo de divulgação do que acontece do que pode ser atrativo em Minas Gerais em termos de negócios a segunda sugestão é o envio de recomendação à Secretaria de Estado de Governo de Segov para que o órgão busque interlocução com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico a sede para promoção da capacidade de municípios para a atração de investimentos e gestão de projetos bom um comentário rápido é que lá na entidade a gente percebe já há alguns anos que isso não é não é privilégio nosso lá acho de um modo geral a sociedade de um modo geral percebe isso os municípios não têm muitas vezes capacidade de buscar recursos o grande grande problema que temos hoje em Minas Gerais não é a falta de ideias a falta de planejamento a falta de estudos existem e muitos o que falta é exatamente a busca dos recursos que é o que nós não temos e essa busca de recursos está muito ligada à próxima sugestão que é a seguinte envio de requerimento para a bancada federal de Minas Gerais em Brasília solicitando empenho na atração de recursos para o Estado a gente foi testemunha dois anos atrás em uma reunião aí na Assembleia Legislativa numa comissão onde estiveram presentes dois diretores um presidente e um diretor de um órgão de órgãos federais importantíssimos e de grande grande quantidade de recursos quando eu pessoalmente em nome da entidade perguntei aos dois se naquele ano havia sido solicitado aos órgãos a qualquer um dos dois ou a cada um algum tipo de recurso algum tipo de projeto que tivesse sido feito por algum parlamentar de medo e para surpresa de todo isso está registrado nos anais da Assembleia isso era já no final de 2018 durante aquele ano nenhum deputado federal da bancada mineira tinha buscado ou levado a nenhum desses órgãos qualquer tipo de reivindicação para o estado de Minas Gerais então a gente considera isso uma inércia da bancada federal que precisa ser ativada e a bancada estadual poderia e o próprio governo poder executivo poderia também cutucar esses nossos deputados federais na busca de recursos que são conseguidos por outros estados a gente tem a testemunha de que outros estados com muito menor capacidade de negócio do que Minas Gerais conseguem buscar recursos porque são efetivos buscam recursos Bom a próxima ação é o envio de requerimentos solicitando a recuperação da capacidade institucional do departamento de estradas de rodagem hoje praticamente quase que abandonado ainda tem tem função mas completamente sem recursos aí a a principal meta no nosso entender é a busca de recursos pessoas para fazer projetos para planejar para projetar nós temos de ruim apesar apesar de estarmos a nível governamental buscando parcerias com gente de outros estados nós estamos buscando técnicos em outros estados para fazer parte do nosso governo e aí se pergunta e algum governo que não de Minas Gerais busca em Minas Gerais algum técnico para levar para eles nenhum nenhum ao passo que Minas Gerais busca técnicos em outros estados para participar do nosso governo então além do DR a ampliação das ferrovias no transporte de gárdias e passageiros de Minas Gerais foi falado aqui há pouco tempo a respeito da recuperação e da preservação histórica de uma determinada estação ferroviária aqui em Minas Gerais é bom que se diga que uma boa parte das estações ferroviárias de Minas Gerais está devidamente abandonada pela concessionária que deveria estar preservando e até utilizando para efeito de transporte de passageiros como a a concessão ela privilegia o transporte por tonelada e o pagamento é por tonelada transportar tonelada de minério num vagão cheio é bem mais interessante do que transportar tonelada de passageiros num vagão de passageiros então daí se conclui que não há intenção nenhuma dessas concessionárias em voltar a operar o transporte ferroviário de passageiros que é importantíssimo e mais não só o transporte ferroviário de cargas de minério como também de outros tipos de carga e com outras concessionárias isso não pode ficar na mão nas mãos de uma ou duas ou três concessionárias que fazem dessa concessão o que bem querem em função dos seus melhores interesses uma outra sugestão dentro da implantação do rodoanel que está se pensando e se está projetando e fazendo-se um estudo de viabilidade atualmente a nível da Secretaria de Infraestrutura não se deixar de levar em consideração um projeto já existente antigo de um empreendimento denominado plataforma logística essa plataforma logística já é um local definido com projetos já feitos ela é adjacente ao traçado do rodoanel que está sendo estudado contratado pela 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 ela é fundamental para a viabilização do rodoanel ela seria vamos dizer o centro de integração de cargas de recebimento de cargas pesadas em veículos muito grandes que depositariam ali suas cargas e essas cargas seriam então transportadas em veículos menores para as diversas cidades que tiverem que ser atendidas isso é fundamental para a mobilidade urbana principalmente dos 34 34 municípios da região metropolitana e hoje não é só a região metropolitana em si mas tem um colar metropolitano que chega então a abranger esses 34 municípios é da mesma forma a gente sugere que no rodoanel aproveitando a plataforma e o canteiro central de maior dimensão do próprio rodoanel nesse canteiro central se utilize a possibilidade de se implantar um ferroanel onde a diferença técnica seria simplesmente a implantação de contenções para poder contrabalançar a diferença de grades entre ferrovia e rodovia uma outra sugestão é o levantamento dos projetos de investimento de altíssima importância que há algum tempo há mais de um ano pelo menos que está sendo feito sob a liderança do município de Uberaba lá no Triângulo Mineiro de um projeto chamado Intervales esse projeto Intervales ele inclusive já obteve junto à ANAC autorização e aprovação de um projeto de um aeroporto internacional na região ou seja um centro de desenvolvimento que está sendo criado além do que já existe hoje que é muito bom em termos de investimento de desenvolvimento e ali agarradinho com o que se considera a Califórnia brasileira que é o norte do estado de São Paulo no âmbito agora do projeto 041 Minas atende não menos importante criação de ação nova chamada campo online com a finalidade de democratizar a informação ação no campo promovendo a inclusão digital das comunidades rurais por meio do uso da internet com a metafísica de 25 mil comunidades rurais atendidas no estado uma outra ação é alterar a finalidade da ação 5.007 Alô Minas incluindo nela comunidades rurais como público alvo da ação bem como acrescentar na metafísica mais 250 localidades atendidas com tecnologia 3G ou superior a cada ano 2021 22 23 e 24 Bom, isso é um resumo daquilo que foi discutido foi escrito elaborado aqui em relatório agradecer a Assembleia Legislativa ao deputado e a todos os presentes a oportunidade boa tarde a todos Obrigado Luiz Otávio muito obrigado pela sua apresentação passo agora a fala a Maria das Graças Fonseca da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais relatora do tema de segurança o áudio Maria o áudio dela está fechado isso pronto pronto boa tarde boa tarde deputado Jean Freire boa tarde a todos e todas que participam conosco desta audiência pública antes de apresentar as nossas propostas desse grupo desse grupo de segurança pública eu gostaria de manifestar o nosso reconhecimento a comissão de participação popular por nos ter proporcionado nesse tempo de pandemia a oportunidade de discutir e apresentar as nossas propostas para o PPAG 2021 2023 e ainda que de forma virtual evidentemente que esse processo ele não é tão rico como o presencial onde a gente tem mais discussões mais articulações e também não possibilitou tanta participação de tantas instituições e pessoas que são comprometidas com monitoramento e avaliação e controle do orçamento mas de qualquer forma a comissão ela não deixou de propidenciar os meios para que isso acontecesse então por isso nosso agradecimento mas eu gostaria também nesse momento de ressaltar a organização a competência e a disponibilidade dos técnicos dos assessores dos consultores que estiveram conosco nos grupos de trabalho a presença deles foi muito importante e quero dizer o seguinte que todas essas propostas não só as nossas que vamos apresentar agora mas todas essas que estão sendo apresentadas né elas são resultado do olhar da percepção da análise que a sociedade civil tem perante as políticas públicas e aí nesse sentido deputado gostaria de solicitar né a sua comissão de participação que ao analisar essas propostas vejam a seriedade e o comprometimento da sociedade civil ou apresentadas e essa solicitação também é feita a comissão de fiscalização financeira orçamentária e aos deputados quando da aprovação do orçamento ressaltamos que a assembleia né a comissão de participação popular ela cumpriu o seu papel de proporcionar o acesso à participação da sociedade civil mas isso só não é suficiente não é mesmo isso só terá sentido se essas propostas foram reconhecidas de fato forem consideradas e levadas a efeito então ao apresentar as nossas propostas essa é a nossa nosso desejo é o o tema da segurança pública ele foi debatido no dia 9 de novembro de 2020 reunião remota ele contou com a participação de 14 pessoas que representaram as seguintes entidades da sociedade civil associação dos escrivães da polícia civil de minas gerais a espol a associação tina martins o conselho penitenciário do estado de minas gerais a federação da agricultura e a pecuária do estado de minas gerais a faim a federação dos trabalhadores da agricultura do estado de minas gerais a petaeng o fórum das juventudes da grande bh o fórum permanente de medidas socioeducativas de belo horizonte a frente de defesa dos direitos da criança e do adolescente de minas gerais a pastoral da pessoa idosa e o sindicato dos escrivões da polícia da polícia da polícia o sindicato e o sindicato e o sindicato esse tema foi departido em três grupos o subgrupo 1 atendimento aos indivíduos em privação de liberdade que discutiu a questão do sistema prisional e o sistema socioeducativo o subgrupo 2 enfrentamento à violência contra segmentos em situação de vulnerabilidade social então a respeito do idoso das juventudes e da mulher e o terceiro subgrupo estruturação das polícias civil e militar a segurança no campo a polícia civil e a polícia militar os nossos resultados eu também vou saltar os programas porque eles já estão aí descritos e vou passar logo para a apresentação das nossas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 com a revisão para 2021 e das recomendações ao poder executivo as sugestões então são essas a do subgrupo 1 atendimento aos indivíduos em privação de liberdade alterar a finalidade da ação 1058 modernização e expansão do sistema prisional com a seguinte nova redação suprir as unidades prisionais de tecnologias equipamentos e espaços que otimizem a custódia os procedimentos de segurança incluindo a revista invertida e as condições de trabalho dos servidores das unidades prisionais e ampliar o número de vagas do sistema prisional de forma a reduzir o déficit existente e garantir assim melhores condições de custódia e resocialização do indivíduo privado de liberdade recomendar a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSC a adoção de providências para destinar recursos ao Conselho Penitenciário de Minas Gerais de forma a garantir a realização do terceiro ponto acrescentar recursos à meta financeira 2021 da ação 4415 recrutamento seleção formação para capacitação dos servidores em atendimento às especificidades de desenvolvimento psicossocial dos adolescentes em privação de liberdade queremos ressaltar muito isso Maria sua conexão parece que não está muito boa enquanto enquanto a gente resolve isso aí eu vou oi oi o microfone pode continuar então eu estava falando de acrescentar recursos à meta financeira 2021 da ação 4415 que é o recrutamento seleção formação capacitação e treinamento dos profissionais do sistema de justiça e segurança pública o acréscimo para capacitação de servidores em atendimento às especificidades de desenvolvimento psicossocial dos adolescentes e a trivação de liberdade temos que ver que para os adolescentes é uma formação bem diferenciada do que dos adultos ampliar a meta financeira da ação 4419 atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas com vistas com vistas a adquirir passagens e demais despesas com locomoção e prover transportes diários alimentação e hospedagem para as famílias e visita aos adolescentes importante demais que isso seja segurado né os meninos não residem não estão no centro de internação longe de suas famílias então é preciso que isso seja efetivado e também ampliar a oferta de cursos de profissionalização com ênfase no empreendedorismo é preciso que esses meninos tenham enquanto eles estão em centros de internação que eles tenham oportunidade de formação diferenciada do empreendedorismo da profissionalização sim sabe mas de outros conhecimentos para que ao sair eles possam ter mais possibilidades e uma recomendação às secretarias de estado de educação que ela realiza estudos para implantação de um programa educacional com vista da proporcionar ao adolescente em cumprimento de medida de internação o desenvolvimento do seu protagonismo como cidadão não basta uma escola regular é preciso que esse menino ele tenha outros conhecimentos ele precisa que ele se conheça que ele conheça a realidade para que ele possa ter maior efetividade quando sair da sua internação o subgrupo 2 tratou do enfrentamento da violência contra segmentos em situação de vulnerabilidade social a proposta é acrescentar recursos à meta financeira da ação 44-32 prevenção da violência doméstica do programa 034 polícia extensiva com visas a ampliar a capacidade de atendimento das patrulhas de prevenção à violência doméstica PPVD no Estado ampliar a meta financeira da ação 2032 educação profissional de segurança pública do programa 034 polícia ostensiva com especificação do objeto do gasto desse acréscimo de recursos a capacitação dos policiais militares no atendimento à mulher vítima de violência acrescentar a meta financeira da ação 4025 gestão das unidades policiais do programa 005 investigação visando a implantação de mais duas delegacias especializadas de atendimento à mulher de anos no Estado a partir de estudo para determinar sua localização recomendar a polícia civil do Estado de Minas Gerais que elabore estudo para definição das localidades para implantação das duas delegacias especializadas de atendimento à mulher propostas ampliar a meta financeira da ação 2003 formação e capacitação especificando os objetos do castro desse acréscimo para promover a capacitação dos servidores da polícia civil de Minas Gerais das delegacias gerais ou especializadas em atendimento à mulher para o acolhimento atenção e encaminhamento relativos à mulher vítima de violência promover a capacitação dos servidores da polícia civil de Minas Gerais das delegacias gerais especializadas na proteção ao idoso para o acolhimento atenção e encaminhamento relativos à pessoa idosa principalmente do sexo feminino vítimas de violência recomendar a polícia civil do estado de Minas Gerais a promoção de capacitação para seus servidores sobre acolhimento e atenção à pessoa idosa vítima de violência em especial as do sexo feminino recomendar a superintendência de direitos humanos da secretaria de estado de desenvolvimento social cedece a adoção de providências para o desenvolvimento de atividades de prevenção à violência contra o idoso recomendar ao conselho estadual do idoso a adoção de providências para que contemple a temática da prevenção à violência contra o idoso no edital de chancela ao fundo estadual do idoso feio ampliar as metas físicas financeiras da ação 4116 promoção proteção reparação de direitos humanos com a especificação dos objetos do casto desse acréscimo para desenvolvimento de atividades de prevenção e efetiva diminuição de todas as formas de abandono abuso e violência contra pessoas idosas criando e fortalecendo o serviço de apoio para atender os casos de abusos e maus tratos criação de uma plataforma de denúncias online disponível 24 horas por dia todos os dias da semana direcionado ao registro de denúncias de violência ou violações cometidas por agentes ou órgãos de segurança pública do estado e ao acompanhamento do seu processamento pelos órgãos competentes recomendar a secretaria de estado de desenvolvimento social cds a articulação com a ouvidoria geral do estado no âmbito da ação 1003 diversificação de canais de atendimento para a implantação da plataforma online de recepção de denúncias de abuso de poder praticado por órgão ou agência de segurança pública do estado com mediação no âmbito da superintendência dos humanos recomendar a obentoria geral do estado a articulação institucional com a secretaria de estado e desenvolvimento social cds com vistas a assegurar que o canal de recepção de denúncias proposto seja orientado pelos conceitos que orientam o programa 012 ou vitoria 4.0 e o programa 015 aprimoramento dos processos de atendimento a análise resposta e infraestrutura da OGE o subgrupo 3 estruturação das polícias civil e militar alterar a ação 4507 segurança rural conforme se segue acréscimo de recursos à meta financeira com vistas à implementação efetiva das 36 unidades de segurança rural no estado já previstas na meta física da ação com viaturas 4x4 e equipamentos e a realização de cursos de formação específica sobre segurança no campo para 108 militares em 2021 alteração de redação da finalidade visa prevenir e reprimir os crimes melhorar a segurança e a qualidade de vida no meio rural reduzir os roubos e furtos de equipamentos e produtos afrícolas e de pecuária os crimes ambientais o bioterrorismo o amizio de infratores em propriedades rurais os conflitos agrários o tráfico e uso de drogas ilícitas e o desmanche de veículos furtados ou roubados ampliar as metas fisca e financeiras da ação 1067 projeto da delegacia rural visando o aumento da segurança no campo incluir duas ações no programa 139 gestão integrada e segurança pública uma destinada a fortalecer o sistema de segurança repressivo e técnico da polícia civil de Minas Gerais e a outra destinada a fortalecer o sistema de segurança preventivo e técnico da polícia militar ambas visando promover a proteção e garantir a elucidação dos crimes ocorridos aumentando a sensação de segurança do cidadão residente em área rural conforme as inovadoras criativas e colaborativas de proteção à população do campo bem como as suas propriedades incluir a região estadual na ação 4025 gestão das unidades policiais com metas físicas e financeiras reservadas ao pagamento dos 151 candidatos aprovados no concurso de escrivão de polícia a serem nomeadas em 2021 incluir no programa 005 investigação a ação intitulada aquisição de equipamentos e modernização das unidades da polícia civil de minas gerais com a finalidade de adquirir equipamentos como câmaras microfones e caixas de som que permitam a realização de oitivas em áudio e vídeo lotar servidores para suporte dos inquéritos na plataforma digital bem como promover a readequação estrutural das unidades policiais conforme padrões internacionais inclusive com ambientes próprios para oitivas de pessoas salas de interrogatórios os participantes do grupo apresentaram ainda duas moções direcionadas ao governador do estado excelentíssimo senhor Romeu Zema nós do subgrupo 3 estruturação das polícias civil e militar do encontro de segurança pública ressaltamos a importância da segurança pública nas zonas urbanas e rurais e a destinação de recursos do tesouro para a melhoria dessa política pública principalmente por se tratar de um projeto estratégico do governo nós do grupo sub 3 estruturação das polícias civil e militar do encontro de segurança pública pleiteamos a convocação dos 151 candidatos aprovados no concurso número 02 barra 2018 para provimento do cargo de escrivão de polícia com vistas a recomposição da carreira mais deficitária da gloriosa polícia civil de Minas Gerais ter bem vista a centralidade do governo na segurança pública bem como a busca por uma investigação policial cada vez mais eficiente é mistério que se faça a nomeação dos aprovados na referida função consignia-se por relevante que tais nomeações encontra respaldo na lei de responsabilidade fiscal nos termos do artigo 22 inciso 4 da lei complementar 101 barra 2000 uma vez que restaram apuradas 316 vacâncias no período compreendido entre setembro de 2015 e outubro de 2020 ressalto-se ainda que foi apresentado o requerimento de número RQM 4080 barra 2019 oriundo da proposta de ação legislativa número 65 barra 2019 por ocasião do PPAG 2020 barra 2023 em 2019 o qual foi aprovado e encaminhado a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG solicitando providências para nomeação dos 151 candidatos excedentes aprovado no concurso público da Polícia Civil para o cargo de Escrivão da Polícia edital número 2 de 2018 é importante destacar ademais que adudir do requerimento não foi efetivado até o momento estas são as nossas propostas muito obrigado Maria passo a fala agora para Felipe Ferreira de Mello subsecretário da Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional da Secretaria do Estado de Governo representando Igor Mascarenhas Boa tarde a todos Boa tarde deputado Jean Freire no qual eu cumprimento todos os presentes enfim recebemos todas essas demandas aí e a Secretaria de Governo enfim está à disposição no que precisar para a gente conseguir colocar todas essas demandas aí em pauta enfim alinhados juntos com a Secretaria de Planejamento na questão específica aí que foi colocada para a Segov da capacitação dos municípios e de uma interlocução melhor junto ao Governo Federal para a captação de recursos a Segov vem intensificando uma forma de capacitação dos gestores municipais para essa captação de recursos seja através de emendas parlamentares enfim seja também de outros programas dentro do governo então eu acho que no próximo ano a gente vai ter uma capacidade até maior por essa utilização da tecnologia forçada na pandemia então a gente vem estruturando aí cursos para que a gente possa disponibilizar para todos os gestores municipais e na questão da captação de recursos a gente está com constante interlocução com os parlamentares federais para que a gente possa atrair investimentos aqui para Minas Gerais mas no âmbito aí da Segov a gente que trabalha com as emendas parlamentares a gente está à disposição aí para as discussões enfim para a gente melhorar cada vez mais aí as nossas entregas estão mesmo nos colocados à disposição aí concluiu Felipe sim passo agora para Felipe Magno Parreiras da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão representando Otto Alexandre Levi da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Boa tarde deputado Jean demais presentes como o Felipe comentou a gente esteve aqui presente ouvimos todas as propostas a gente sabe que foram aí algumas semanas foram dias na verdade de muito trabalho muita discussão da sociedade mesmo em relação a essas alterações que são pretendidas aí dentro do nosso plano a gente sabe que infelizmente até pela situação fiscal que o governo vive hoje a gente não tem condições de atender a todas elas mas paralelamente a essa nossa conversa e aí nos próximos dias a gente já está tendo discussão entre as áreas técnicas da Secretaria Secretaria de Governo Secretaria de Planejamento e também com os representantes que participaram da discussão para a gente analisar cada um dos pedidos e a gente realmente chegar aí no final do processo naquela que vai ser a a formatação final das propostas provenientes da participação popular tenho certeza que foram aí dias muito proveitosos do ponto de vista de aprimoramento daquilo que o Executivo propôs inicialmente a gente sempre defende que esse momento dentro da Assembleia é um momento muito importante exatamente para esse aprimoramento do plano para a gente conseguir dar uma cara melhor para ele o Executivo acho que de primeira nunca vai conseguir nessa formatação das políticas públicas atender integralmente 100% aquilo que é demandado em cada uma das diferentes regiões em cada um dos diferentes grupos de interesse então esse momento é realmente muito importante para que a gente consiga ouvir e avaliar cada uma das demandas realmente que são levantadas durante os dias de discussão que a gente tem então acho que agora nós vamos ter aí mais alguns dias ainda nesse ritmo também de debate para a gente conseguir chegar na proposta final do que vai realmente incorporar das alterações acho que algumas delas a gente tem algum tipo de empreendimento até legal toda a questão relacionada pessoal nem sempre a gente tem a discricionariedade que a gente quer para atender algumas das demandas que foram comentadas hoje a gente sabe que o Estado está aí já há algum tempo estourado no limite da LRF a gente tem aí um problema hoje fiscal muito grave então é mais por esse motivo que a gente não consegue atender 100% das demandas mas tenho certeza que aquilo que ficar atendido vai ter grande valor para o aprimoramento que a gente tem tentado ano a ano trazer para o nosso PPAG e aí na esperança de que 2021 seja um ano muito melhor até para a nossa execução sanitária para a gente conseguir atender da melhor maneira possível tudo isso que foi incorporado ao plano então agradecer a todos os presentes pelas propostas pela pelos debates das semanas passadas e colocar mais uma vez a CEPLAG e o restante do governo ter à disposição dos senhores para conversas futuras também obrigado muito obrigado Felipe Felipe antes de fazer as minhas considerações finais eu gostaria de perguntar a você e a outro companheiro Felipe também se vocês tem noção do quanto será executada a parte financeira esse ano nós temos agora até agora uma execução de 3,02% e eu me lembro muito bem e faço questão de ressaltar isso sempre que quando eu fui fazer o encaminhamento da votação do PPAG o ano passado naquele momento eu recebi uma mensagem e até pedi autorização do secretário que se podia publicizar isso e ele disse que sim que esse ano efetuaria o pagamento do 100% e até agora estamos chegando no final do ano e 3,02% nunca na história dessa participação popular no PPAG foi uma execução tão ínfima você saberia me dizer tem uma projeção até o final do ano qual seria a projeção de pagamento deputado eu lembro das nossas conversas no ano passado eu participei dessa mesma reunião no ano de 2019 quando a gente estava debatendo ainda as propostas para 2020 e eu mesmo não foi nem só o deputado Otto a gente tinha se comprometido quando eu estive na Assembleia também comprometido a melhorar a execução e tentar realmente chegar mais próximo possível do 100% mas a gente esse ano de 2020 é um ano extremamente atípico em relação até ao que a gente consegue e o que a gente não consegue executar em função da pandemia dentro da nossa linha e das emendas de participação popular a gente tem algumas feiras que não puderam ser realizadas por questão de quantidade de pessoas reunidas em um mesmo local nós tivemos algumas outras demandas que tiveram que ser repriorizadas então acredito que o baixo a baixa execução que a gente tem verificado ao longo do exercício é muito em decorrência disso o governo tem aí uma série de despesas de caráter obrigatório que a gente não consegue fazer nada para comprimi-las e a despesa da CPP tem toda essa natureza de muitas vezes apoiar alguns eventos e acabar até as próprias equipes dentro do governo tiveram que priorizar de uma certa maneira algumas ações relacionadas ao combate à pandemia então quando entramos em contato recentemente depois da nossa última assembleia exatamente para entender com cada um dos órgãos como que estava status qual que era a nossa possibilidade ainda de execução esse ano e muitas das equipes colocaram para a gente exatamente esse problema de priorização da força de trabalho da mão de obra nos programas e projetos que a gente teve voltados mesmo para o combate à pandemia e além disso a gente teve aí é uma coisa que a gente já sabia que teríamos perida eleitoral que acaba atrapalhando também ainda um pouco o processo de execução dessas emendas então realmente ficou prejudicado por isso que eu falo que a gente tem a esperança de que em 2021 a gente vai ter um ano melhor do ponto de vista de execução orçamentária dessas demandas e por enquanto é até um pouco difícil a gente dar algum tipo de perspectiva de melhora de execução até o final do exercício o que eu posso já garantir é que apesar de a gente ter um valor muito baixo comentado pelo senhor de execução até o momento a gente já tem liberado para que as unidades possam executar valores maiores então a gente tem hoje já liberado 2,6 milhões para execução alguns deles provavelmente esperando passar a perida eleitoral para retomar essa empenhos porque a gente tem aí problema de algumas vedações eleitorais acredito que a gente deva chegar aí talvez um pouco mais próximo desse número hoje já liberado para as unidades executarem do que a gente está hoje a gente está com um empenho de aproximadamente 600 mil e já temos 2 milhões e 600 liberados imagino que a gente consiga aí melhorar isso e ficar se não alcançar a integralidade dos 2,6 milhões ficar próximo e dependendo de novas aprovações de cota quem sabe até passar um pouquinho esse número muito obrigado Felipe Felipe nós recebemos várias manifestações aqui são muitas basicamente 99% delas trata da questão dos 150 excedentes do concurso de escrivão vocês teriam algo a responder sobre isso é uma demanda que está assim no radar do governo deputado e Maria das Graças também que comentou a respeito dessa demanda especificamente está sendo discutida na nossa reunião inclusive essa semana passada que tivemos do COFIN o assunto foi tratado a gente ainda não tem por enquanto uma previsão para essa nomeação mas está está no radar está sendo discutido não é algo que está solto dentro do governo a gente está dependendo de algumas decisões ainda para poder proceder com as nomeações lembrando que o estado da maneira como está hoje a gente entende que existe um déficit grande da carreira de escrivão mas o estado só lembrando que ainda não está conseguindo pagar a folha de pessoal em dia está pagando servidores de forma atrasada então todo e qualquer aumento da folha de pessoal tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado antes da decisão ser de fato tomada porque é o tipo de despesa mais um tipo da despesa obrigatória que eu comentei que o governo assumindo esse compromisso com esses 150 excedentes a gente não consegue voltar atrás nisso então o que eu posso dizer é que está no radar está sendo discutido espero que a gente tenha novidade nos próximos dias sobre esse assunto muito obrigado Felipe eu gostaria de agradecer aqui encaminhando para minhas considerações finais a cada relator a cada relatora que apresentaram tão bem que ficaram aqui essas horas participando dessa audiência que participaram de outras reuniões que prepararam um documento junto com os participantes do grupo agradecer as pessoas que participaram da consulta pública foram 229 propostas dos encontros online 139 propostas que geraram 59 plés gostaria de agradecer 139 entidades no primeiro encontro uma pessoa por entidade no segundo encontro 97 44 cidades envolvidas até cidades fora do estado somente nessa questão aí dos recedentes do concurso de escrivão 115 participantes dessa consulta pública ou seja as pessoas são chamadas são convocadas e vem eu como presidente da comissão de participação popular eu não estou aqui na função de presidente e na função de parlamentar para brincar de fazer participação popular a gente tem cobrado cobrado de maneira insistente até a gente tem ressaltado desde que faz parte aqui dessa comissão a comissão que eu tenho maior afeto e carinho como o próprio nome diz comissão de participação popular não tem nada mais louvável do que a participação do povo nas decisões das das questões do estado principalmente quando estamos em crise aí é que é importante a participação popular são as pessoas as entidades que estão na ponta que presenciam que veem de verdade diz que os olhos veem melhor onde os pés pisam são essas pessoas o terceiro setor os conselhos as escolas as universidades os sindicatos as associações as cooperativas e o povo que estão vivendo no dia a dia que pisam onde vivem que sabem os problemas que o estado enfrenta a gente sabe da crise no estado e não é de hoje não vamos aqui dizer que começou nesse governo eu não faço esse tipo de política barata mas também a gente querer dizer e aqui eu quero muito agradecer a presença do Felipe Mago do Felipe Ferreira as pessoas que conhecem e tem a maior estima e consideração e deveriam talvez ser outros estar fazendo essas respostas eu peço ao governo do estado aos secretários e ao governo do estado tenham mais sensibilidade com o povo com a participação popular porque está caindo num descrédito imenso a cada ano que passa a gente chama as pessoas convida as pessoas olha que nessa vez agora de maneira remota para participar desse processo e as pessoas comparecem o cidadão a cidadã as organizações as escolas os institutos federais as universidades dão a sua parcela de contribuição e não dá para a gente culpar a pandemia não dá porque nós temos políticas importantíssimas aprovadas o ano passado que diz respeito inclusive sem saber que iria ter pandemia ao enfrentamento a violência contra as mulheres que por sinal aumentou na pandemia a violência contra as crianças que aumentou na pandemia a questão da criação de emprego e renda o desemprego aumentou na pandemia ou seja a participação popular ela contribui inclusive sem saber que iria ter a pandemia a combater a pandemia a enfrentar a pandemia então para nós eu eu na posição de parlamentar de deputado e fiz questão de fazer o encaminhamento ano passado e tive a ética de perguntar o secretário se eu podia publicizar a mensagem dele e disse que sim e que usou a seguinte expressão eu tenho palavras no próximo ano a gente paga 100% minha palavra tem valor e a participação do povo tem valor a palavra do povo as opiniões do povo tem valor ou nós estamos brincando dando com uma mão e tirando com a outra o Alisson tocou nessa situação a Maria das Graças tocou os outros companheiros tocaram nessa situação não vamos brincar de fazer participação popular gente não tem sentido isso aqui não tem sentido a cada ano a gente anda e anda e anda e as pessoas estão esperando propostas propostas que fizeram há 10 anos atrás propostas que desde quando eu sou parlamentar aqui vai para 6 anos propostas que eu acompanhei que tem 6 anos e que todo ano eles repetem a proposta todo ano repete a proposta e repito se pegarem a minha fala do primeiro ano na comissão de participação popular vocês vão ver que eu não poupei eu não sou parlamentar que muda de governo e muda o discurso a gente está aqui nesse cargo para representar o povo o povo de todas as agremiações partidárias então eu queria ao Felipe Magno e ao Felipe Ferreira que vocês possam ser nosso elo de ajudar a cobrar na participação popular por sinal nesse processo de de emendas populares o governo comparece aqui e disputa o pequeno recurso que é dado de 20 milhões que até agora só executou 3% eu estou falando só da parte financeira o que a gente sabe que o PPAG não se resume a isso é bem maior do que isso a participação popular na questão de discutir o PPAG é bem maior que isso olha que nobreza as pessoas darem a sua opinião é lindo é maravilhoso mas vamos de maneira real efetuar gente se não é vergonhoso e este ano então que nós conseguimos mesmo e aqui eu quero agradecer imensamente aos servidores dessa casa aos servidores que aqui da comissão de participação popular os consultores dessa casa por mesmo em pandemia ter desenvolvido esta modalidade de participação popular que vai nos ajudar muito eu me encanto com a participação popular eu sou apaixonado por essa comissão a qual tenho a honra e o prazer de presidir mas me desencanto a cada dia a cada dia a cada ano com o descaso dos governos com a participação popular é belo é lindo falar expressar aqui todo ano as pessoas se encantam de ver uma proposta dela sendo votada sendo incluída no orçamento todo ano e todo ano elas desencantam eu ainda fico muito feliz de ver alguns rostos aqui nessa tela que eu vi o ano passado que eu vi o ano retrasado mas com certeza com mais desencanto eles estão com mais desencanto então ao Felipe Magno ao Felipe Ferreira repito não teria essa mensagem não é para vocês é para o governo não é para um partido político é para o governo é para o Estado é uma política de Estado que a Assembleia Legislativa faz tão bem tem feito tão bem então se posso mandar uma mensagem para o governo de Estado para os secretários vamos respeitar mais a participação popular vamos efetivamente ter sensibilidade com a participação popular eu ouvi atentamente a cada um de vocês vendo a questão da energia fotovoltaica que foi relatada aqui e quantas regiões que o que nós mais temos é sol e eu ficava pensando olha quanta ideia o povo está dando para ajudar o governo para ao invés de ficar distribuindo geladeira e eu falo isso a tempo ao invés da semeio ficar distribuindo geladeira aplicar esse recurso por exemplo em usinas fotovoltaicas para questão de iluminação pública nas cidades por exemplo essas ideias já saíram aqui várias o companheiro Luiz Otávio quando coloca a questão de captação de recursos a gente tem falado isso aqui Luiz como nós temos falado isso que o chefe de estado tem que ser uma pessoa para que independente de questões partidárias seja aquele que esteja à frente da luta do estado de Minas Gerais seja aquele que vá brigar em Brasília para cada direito do povo de Minas Gerais sem se importar de quem lá esteja é uma questão de estado não é uma questão do partido A, B ou C e isso é um papel que cabe ao governo de estado fazer é um papel que cabe a eles brigar por isso e está trazendo aqui então muito bem colocado a sua posição a questão das éfas e da Lino eu vejo a sua angústia e me dói ter que falar para você para concluir me dói eu vejo a sua angústia essa fala que nós já ouvimos aqui o ano passado o ano retrasado o outro ano que vem falando vem falando vem falando vocês não conhecem se conhecem não tenha sensibilidade talvez eu falo isso para o governo do que é uma escola família agrícola saia do ar-condicionado e vai lá presenciar eu tive há um mês atrás em um lá em Serra dos Aimores vai lá presenciar a mudança na vida daqueles jovens daquelas famílias daquela sociedade daquela comunidade do pequeno pedaço de chão onde vivem então dói em mim e da Lino vê o seu sofrimento o sofrimento das éfas que não é de hoje diga-se de passagem você sabe disso você sabe quantas vezes nós fomos em governo brigar e paga e não paga para essas questões aqui a questão da agricultura familiar Marcos Vinicius o quanto a agricultura familiar tem a ajudar esse Estado em várias questões em várias questões da apicultura também que a gente discute aqui o quanto tem a alavancar a economia com esse Estado mas parece que o Estado muitas vezes pensa que os movimentos sociais e não estou falando isso para esse governo simplesmente não parece que tem como inimigo e não como um parceiro não como um parceiro que quer ver o Estado alavancar eu tenho cada um de vocês não sei agremiações partidárias e não quero saber de vocês mas eu tenho a cada um de vocês que participaram dessa audiência a cada um das organizações organizações que participaram dos encontros de maneira remota da consulta pública eu tenho o maior respeito e carinho muito obrigado a cada ano a cada ano que passa eu aprendo muito com esse processo de participação popular e não posso negar que a cada ano eu desencanto eu desencanto com a presença do governo na participação popular é muito pouco é muito pouco se pegarmos a parte financeira se juntar o que dois deputados tem de emendas somando aí a emenda de bancada cada um deputado tem com a emenda positiva o que dois deputados tem de emendas é o total da parte financeira das emendas populares e eu pergunto as nossas são impositivas o impositivo não teria que ser aquele que advém do povo não seria essa que era a principal emenda que tinha que ser impositiva não é o o maior poder não é aquele que emana do povo então inclusive quero dizer a vocês que nós já estamos trabalhando uma proposta dessa aqui na assembleia viu já estou trabalhando para tornar impositiva as ideias que vêm do povo eu acho que essa tinha que ter mais importância do que as emendas pessoais dos parlamentares falo isso com muita tranquilidade com muita tranquilidade então eu tenho o maior respeito por vocês e pelas ideias de vocês de cada um que está nos assistindo em casa que está nos vendo em casa e solicito ao governo mais uma vez fiz essa fala parecida há outros anos também viu gente repito não é uma situação de governo é de estado e vou continuar assim enquanto aqui eu estiver nessa comissão e detalhe se eu não estiver também no próximo ano ou no outro eu vou vir aqui fazer a mesma fala usar no meu papel de parlamentar para lutar pela participação popular que tanto me encanta mas o meu desencanto não faz eu cansar de lutar porque a luta não pode cansar a nenhum de nós e a luta não me cansa nunca o meu muito obrigado a cada um a cada um a cada um que está nos assistindo em casa cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.